E eu gostaria, então, de agora convidar o secretário de Cultura do Governo do Estado, o João, que vai dar boa vinda para vocês. Dá a volta. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia especial a todos que saíram de cidades mais longes, saíram de madrugada de casa, que estão aqui para acompanhar o curso. Eu estou vendo a presença aqui de vários que eu conheço, de secretarias municipais, área de gestão, vários secretários. Na impossibilidade de citar a todos, quero citar a Fernanda, secretária de Cachoeiro, que está aqui com a equipe dela, a Talu Simar, que é subsecretário, a Thalia Giovanna, todos presentes aqui. Muito importante a presença de vocês. esse curso fica em pé, num esforço de uma mesa, quatro pernas. Primeiro vocês, dados de gestão nas prefeituras, demonstraram esse interesse, se esse interesse do curso não tinha razão de existir. Depois, o IFES, o parceiro extraordinário desde o início, os professores que aqui estão, da área pedagógica, professora Thelma, professora Aurélia, professor Aglaí, que é da área de Cultura. Isso é um curso desse, vocês sabem que vocês trabalham em governo, é um empreendimento, você tem que ter muito tempo, muita paciência, muita conversa, muito telefone, muita viagem. O IFES é um parceiro extraordinário. A equipe da secretaria também, que tocou isso, em especial, a Ana Saita, que se dedica a isso, o Pandofo, que teve também o subsecretário, que teve também na frente desse processo. Nós temos o MINK, que não está presente aqui hoje, o ministério está em um processo gerencial tumultuado, eu sou secretário há dois anos e meio, e já vou conhecer na próxima semana o quarto ministro. Então, assim, é um ministério que... Essa política pública foi mantida. É importante para nós também a manutenção dessa política. Então, assim, a Secretaria da Cultura, as Secretarias Municipais, com vocês, o IFES, e a Secretaria e o Ministério da Cultura, também, são os que animam esse processo. O professor Orlando está presente aqui, da universidade, a universidade também está presente, trazendo aquilo que ela tem de mais importante para nós, que é o conhecimento, que é a capacidade intelectual instalada, que a nossa universidade tem. Então, assim, produto desses esforços tão longos, o que a gente espera? o que é, o que nós estamos envolvidos nesse processo? Eu, na vida de carro para cá, perguntei ao Pandolfo assim, eu perguntei ao Pandolfo assim, Pandolfo, o que você acha que é mais importante de chamar a atenção nessa fala? Três coisas, João. Gestão, gestão e gestão. Eu acho que é isso. A resposta é essa. Nós precisamos, nós, acho, as nossas gerações, o que estamos aqui, eu sou um dos mais velhos, mas a nossa geração já não vai ver mais a revolução nesse país. Mas nós podemos contribuir na medida do nosso esforço para que o país fique melhor. E uma das coisas que nós resolvemos na nossa sociedade é esse nível de integração entre os três níveis de governo. Os municípios, o governo estadual, os governos municipais, os governos estaduais e o governo nacional formam três esferas com muito pouca harmonia na maioria das vezes. Então, essa é uma demonstração clara de articulação para que isso aconteça. e vocês sabem disso, vocês são nas gestões municipais, ninguém sai de casa sem estar de mão dada mais hoje em dia. Ou a gente se organiza para conversar com a sociedade, para conversar com as outras instâncias de governo, ou nós estamos isolados. Não existe mais gestão isolada, gestão que não olha o seu contexto, gestão que não consiga construir parcerias. Não é isso? Nós estamos em tempo de crise, eu espero que o Brasil aprenda com essa crise um pouco mais disso, porque isso não tem que estar em crise para ser feito. Qualquer sociedade que conseguiu vencer seus obstáculos de gestão, seus obstáculos sociais, se construiu de uma forma justa para os seus habitantes, para os seus moradores, só fez isso com articulação, com conversa, com democracia, com canais abertos de comunicação. Então, na minha opinião, gestão é isso. Nós não estamos lidando aqui com ensinar a fazer planilha, nós não estamos lidando aqui com ensinar técnicas, nós estamos lidando aqui com estar com tecnologia social, nós estamos lidando aqui com construção de modelos de gestão de uma sociedade contemporânea e de uma área de cultura que possa dar as respostas para o que os nossos cidadãos querem. Então, assim, é com muito orgulho que eu participo desse ato inaugural aqui, do início do segundo dos nossos cursos já, e nós ficamos muito felizes com a realização do primeiro, né, Ana? Acho que com bom resultado, assim, com bom desenvolvimento. Se esse grupo aqui tiver o mesmo desempenho que tivemos no primeiro, nós ficaremos muito satisfeitos. E eu tenho certeza que nós todos, esse grupo aqui, esse conjunto que eu falei, nós estamos contribuindo para fazer a cultura e o Espírito Santo sair do lugar, porque acho que ela precisa muito. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de convidar o nosso pro-reitor de extensão, o professor Renato Tanuri, que está aqui representando o Instituto Federal para lhes dar as boas-vindas. Obrigado. Bom dia. É o nosso segundo dia aqui, não é, Gleir? É. A gente ontem encerrou a primeira turma. Bom, bom dia, secretário. Muito obrigado pela presença, a todos os técnicos, o professor da UFES, a todos vocês, gestores das prefeituras. E ontem a gente pontuava aqui sobre as grandes oportunidades que podem ser aproveitadas a partir do momento em que se reúne tanta gente, com esse interesse comum. O Instituto Federal do Espírito Santo desenvolve essa atividade enquanto uma atividade de extensão. Acredito que praticamente todos vocês tenham formação na educação superior pela posição que vocês ocupam. Vou fazer uma rápida enquete aqui. Ao longo da formação profissional de vocês, quantos de vocês tiveram, participaram de equipes em projetos ou programas de extensão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Legal, está acima da média. Mas, entendendo o valor que tem a relação das instituições de educação com a sociedade, que é isso que a extensão promove, todas as mãos teriam que ser levantadas. Vocês concordam? Pois é. Mas elas estão levantadas, porque vocês estão participando de uma ação de extensão. Hoje, aqui, vocês estão participando. Então, eu disse antes, a partir de hoje, todos vocês vão levantar a mão. Porque o que a gente está construindo aqui nesse espaço é uma relação entre várias organizações. Dentre elas, o IFES. Vocês estão participando de uma ação de extensão do IFES. Quais são os desdobramentos a partir de uma capacitação que é promovida? E números. Por exemplo, ontem a gente estava discutindo, ali na hora do almoço, com a Ana, com a professora Thelma, que está aqui, presente. Obrigado, professora. Sobre os desdobramentos. A gente vem observando a primeira turma, a Iglaí vem me relatando, as parcerias que estão ocorrendo nos territórios. Eu chamo de territórios aqueles pedaços do nosso Estado que estão em volta dos nossos campos. Não no sentido que a gente se torna centro de alguma coisa, mas no sentido geográfico mesmo. A gente tem uma delimitação que facilita a movimentação ao acesso das pessoas. É só por isso que a gente define dessa maneira chamada entorno. Não porque a gente se coloca no centro, mas é uma questão de localização mesmo. E a gente observa que os núcleos de arte e cultura do IFES, constituídos recentemente, a própria Secretaria de Cultura do IFES é muito recente, já começam a construir essas pontes com os gestores públicos municipais, construindo relacionamento de confiança entre pessoas, que é daí que surgem as propostas institucionais, pelo encontro das pessoas. E eu acho que essa é a grande oportunidade, é ter esse encontro, vocês com vocês mesmos, gestores públicos municipais, com gestores públicos municipais, as prefeituras de diferentes regiões, não é isso? O seu encontro conosco, enquanto instituição de educação profissional, a participação da Secult e do Mincas, três esferas do Poder Público Unidas, e, ao mesmo tempo, um solo muito fértil de uma instituição que trabalha com jovens de 14 a 70 anos. Vamos dizer assim. É um público muito diversificado. Então, venham semear nesse solo, que é o Instituto Federal, mas que são também as escolas públicas municipais, as escolas públicas estaduais, as organizações privadas de educação. Eu queria chamar a atenção para esse ponto. Qual o impacto que essas políticas têm que ter nos nossos jovens? Eu acho que esse pode ser um eixo de planejamentos que tem que ser feito em conjunto. Foi outro ponto que eu levantei ontem aqui, da dificuldade que nós temos, normalmente, de se agregar na fase em que nada está decidido ainda. As instituições costumam se fechar para planejar. Agora não podemos fazer a parceria porque nós estamos planejando. Olha, é o momento principal de fazer parceria no planejamento. Inclusive, tivemos uma experiência excelente com a Secretaria de Cultura do Estado, que dialogou continuamente a partir do primeiro momento que a gente teve esse contato, lá em 2014, final de 2014, início de 2015, e a gente não parou de dialogar. E foi nesse ciclo de 2017, ele foi planejado lá no ano passado. Então, o diálogo continuou, a gente permaneceu ligado e se alimentando de informações e planejou junto isso que está acontecendo. Acho que a gente tem que repetir esse exemplo em todos os municípios, em todos os territórios do Estado, planejando junto, olhando lá para frente, e aí pegando um pedacinho da fala de ontem do professor Orlando, desmontando essa cultura do apagar incêndio. Eu sei que é muito difícil ter um incêndio do seu lado lá e você tirar um tempo para olhar para o futuro. Mas, às vezes, a mangueira do incêndio está lá na frente, não está aqui perto de você. Então, pensando no futuro que o incêndio de hoje vai ser apagado. A gestão e o planejamento têm esse poder de fato. Então, a crise, como o secretário colocou aqui, é o grande elemento que eu vejo que resolve essas questões de integração institucional. Ao mesmo tempo que a gente assumiu a pró-reitoria em 2013, de 2013 até 2017, a gente pôde ver todos os indicadores sociais, políticos e econômicos se degradarem no nosso país. Ao mesmo tempo, as instituições tiveram sempre muito mais abertas, porque, na época de bonança, ficava cada um sentado lá em cima do seu orçamento, mais preocupado em executar, não é isso? Quando a gente tem menos orçamento no poder público, nas instituições em geral, você olha mais para o lado. Bem, eu não tenho aqui, mas será que o colega ali tem? Pode me facilitar alguma coisa dentro do que ele já tem? Como o secretário colocou, isso não deveria ser uma virtude de tempos de crise. Isso tem que ser o modo de funcionamento, principalmente do poder público, tem que ser eficiente. Mas nunca é tarde para começar. Eu acho que a época de crise chama a atenção da gente e oportuniza esses diálogos. O desafio é manter. Então, eu já penso lá na formatura de vocês, lembrando de ontem, o desafio é manter as relações que vocês vão construir aqui. Entre vocês, vocês conosco, com a secretaria, com o ministério. Então, é o que eu peço a vocês. Procurem sempre observar quem está do lado, o que pode fazer junto, que recurso dá para compartilhar, como fazer as coisas sem depender tanto de milhões e milhões de reais. Às vezes, a solução está do lado mesmo. Alguém já gastou esse dinheiro do seu lado, com aquele recurso, e pode compartilhar com você. Então, por que não compartilhar e fazer uma coisa só, ao invés de cada um fazer o seu e botar a sua etiqueta com o seu nome, fulano que fez? Então, foram várias pessoas que fizeram, várias instituições que fizeram. Então, eu estou muito animado com a construção desse espaço aqui, com esse encontro de todos. O Instituto Federal tem uma história muito longa, ele vem lá da educação profissional, lá de 1909, está completando 110 anos daqui a dois anos, completou 100 anos em 2008, 2009, que foi o ano que o IFES começou de fato a funcionar, ele foi criado o Instituto Federal, os Institutos Federais do Brasil no finalzinho de 2008, em dezembro, 30, 29 de dezembro de 2008, por aí. Então, eles começaram a funcionar no ano praticamente que a rede fez 100 anos. Agora, essa história muito longa tem um capítulo muito recente, e nesse capítulo recente a gente tem compreendido o tanto que é importante esse espaço de encontro com a sociedade, com os outros poderes, com as outras organizações. Então, vem construir essa instituição nova, esse capítulo novo com a gente. Sintam-se também parte do Instituto Federal do Espírito Santo. Esse é o convite que eu faço para vocês hoje de manhã, e vou repetir sempre que eu encontrar vocês. Está legal? Obrigado, um excelente curso, boas atividades ao longo dos próximos meses. Estamos à disposição lá no IFES. Obrigado, pessoal. Bem, esse curso, como eu havia dito para vocês, está sendo fomentado pelo Ministério da Cultura. E por uma razão especial, dentro do Plano Nacional da Cultura, uma das metas é a formação de gestores e conselheiros municipais da cultura para garantir a participação dos municípios do país no Sistema Nacional de Cultura, que, a médio e longo prazo, a ideia é que estejamos todos integrados em sistemas municipais de cultura que se integrem ao sistema estadual e, por sua vez, ao sistema nacional. E, para alguns de nós, pode ser ainda uma incógnita, o que seria esse sistema nacional, como participar. Nós vamos fazer essa discussão ao longo do curso, mas nós temos o privilégio de contar com uma pessoa que trabalhou no MINK durante um bom tempo. Só um momento. Na programação agora de manhã, desculpem, vocês vão ter uma palestra que eu vou apresentar agora e, depois, um debate aqui, porque nós vamos discutir sobre a cultura em tempos de crise. Depois, vocês serão divididos em grupos, nós vamos discutir à tarde. Vocês têm que preencher alguns documentos para a solicitação de bolsa. Nós vamos orientar vocês como solicitar. Na verdade, não é nem uma bolsa, é uma pochetezinha de R$ 50,00 por mês. Mas, pelo menos, já ajudem em alguma coisa. Então, vocês têm direito a essa ajuda de custo. Para isso, tem que preencher os documentos. E vocês vão ter também um breve treinamento de como utilizar a plataforma Moodle para, depois, mais tarde, vocês vão ser divididos em grupos. Os grupos foram, estrategicamente, divididos por regiões, porque muito do trabalho que vocês vão ser desenvolvidos vão ser nessa questão da integração regional. Os próximos encontros que nós tivermos não serão um encontro estadual, serão quatro encontros regionais. Nós vamos decidir hoje em quais municípios serão. nesses encontros regionais, vamos dar continuidade às discussões que não se esgotam hoje. Vocês vão desenvolver as várias disciplinas e, depois, o último encontro para fechar o curso. Então, a nossa programação agora é de debate pela manhã e à tarde de oficinas e discussões. Ok? Bem, então, como eu disse, uma das mestras do curso, nós nos capacitarmos para participar do Sistema Nacional de Cultura. Nós tivemos o privilégio de contar com a ajuda da Thelma Olivierri, que, depois ela vai se apresentar, mas ela tem uma experiência como servidora do MINK. Conhece bem o Sistema Nacional da Cultura. É a hora de fazer perguntas. Participem da palestra da Thelma. Perguntem bastante. E a Thelma, além de palestrante, ela é a nossa supervisora de conteúdos. O que significa isso? Ao montar as nossas salas virtuais, nós queríamos um olhar externo ao Instituto Federal que tivesse a competência suficiente para garantir que os conteúdos com os quais vocês vão trabalhar tenham a competência, a qualidade necessária para desenvolver essa questão do Sistema Nacional. Então, essa pessoa é a Thelma, é a nossa referência técnica nessa área. Então, eu gostaria de convidar a professora Thelma para uma fala para vocês sobre o Sistema Nacional de Cultura. Professora Thelma, por favor, por gentileza. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, secretário do Estado, da Cultura. É sempre bom a gente contar com a presença do secretário. Bom dia, Renato, proreitor de extensão. Ana. É um prazer voltar aqui à Vitória. Eu já estive na abertura da primeira turma, estive ontem no encerramento, tenho acompanhado o curso pela plataforma Moodle. E aí, como o Eglaí comentou, eu trabalhei no Ministério da Cultura por três anos. Eu sou professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, fui gestora de cultura, fui secretária de cultura em São Carlos no momento que estava se construindo o Sistema Nacional de Cultura, ainda se debatendo na sua formulação com o ex-ministro Gil. E depois eu fui para Brasília, para o MIMC, para justamente coordenar o Programa Nacional de Formação de Gestores para a atuação no Sistema Nacional de Cultura. Eu fiquei lá por três anos e saímos em 2015. Bom, então, como eu coordenei esse programa lá no Ministério, na verdade, o Ministério tinha uma área também de formação, que trabalhava mais com os projetos de arte e educação, o Mais Cultura nas escolas, o Mais Cultura nas universidades, estava sob a responsabilidade de uma outra coordenação. Agora, a formação de gestores, especificamente para a atuação no Sistema Nacional de Cultura, estava sob a responsabilidade, na época, se chamava a SAI, Secretaria de Articulação Institucional, com o secretário Bernardo Machado. E esse material que eu vou estar apresentando para vocês, tanto o texto quanto o próprio PowerPoint está à disposição. Eu já passei para o Eglair, e aí acho que vocês colocaram na plataforma, quer dizer, então vocês vão ter. A minha fala hoje, ela parte de alguns questionamentos, e, lógico, que eu fiz um recorte nessa apresentação, o texto ele vai, aprofunda mais algumas coisas, então o texto passa por um breve, o texto que serviu de referência passa por um breve histórico das políticas públicas de cultura no Brasil, e se a gente for ver, na verdade, a gente sempre teve políticas públicas, só que aí depende de quais políticas e de quais foram, quais as opções, fazer gestão, planejar, tomar decisões, fazer opções, então quais foram as opções. Então a gente sempre teve, e aí no texto eu passo um pouco por esse histórico para entrar especificamente no programa, o que é o Sistema Nacional de Cultura, e no programa de formação, e aí nas suas considerações finais, na sua conclusão, eu levanto alguns questionamentos, que é quais são, como é que se dá essa construção, que de uma certa forma existe, entre aspas, uma cartilha, um beabá que daria os passos a passo para essa construção, mas ao mesmo tempo a gente tem imensos desafios. Pode passar, por favor? Então o texto mais ou menos aborda isso, e eu fiz um recorte aqui para estar passando para vocês. Bom, para a gente falar em Sistema Nacional de Cultura e na sua construção e quais são esses desafios, nessa retomada do texto, eu acho que nós temos, eu parto de algumas questões, uma delas, a primeira que está aqui anotada, já era um questionamento que eu tinha mesmo quando eu estava no Ministério, que é a complexidade do Sistema Nacional de Cultura. Quando ele teve a sua origem, muitas vezes o Sistema Nacional é utilizado como exemplo para tentar exemplificar o que seria um Sistema Nacional de Cultura, e muito se usa os outros sistemas que já estão implantados no país. O maior exemplo é o SUS, que é reconhecido inclusive internacionalmente, o maior sistema, é o que tem a maior abrangência, quer dizer, nós, por mais que a gente ainda sinta muita deficiência no atendimento à saúde, ele não deixa de ser a maior referência de um sistema público, ele é, de fato, universal. E há sempre uma comparação ou uma intenção de pensar que um Sistema Nacional de Cultura venha a ser um dia comparado a um sistema, a um SUS. Na verdade, existe a ideia no seu conceito de sistema realmente é a mesma, mas existem as diferenças e as complexidades de cada área. ontem, inclusive, alguém falava da questão dos editais dos fundos de cultura e eles têm por concepção uma diferença muito grande, por exemplo, porque quando você fala em sistema SUS ou SUAS, que é o da assistência, ou o próprio sistema de educação, você tem funcionários efetivos, você tem médicos, você tem professores, e na cultura você, não que você não tem que ter funcionários, nós vamos falar disso, mas você não tem o artista, a pessoa que vai fazer a oficina cultural como um funcionário público prestando serviços para a população, como você tem com um médico, com um professor. Então, na verdade, os fundos aí já se diferenciam por essa natureza, então, os fundos de cultura, na grande maioria, ou que sagos deveriam ser para fomento, para fomentar essa diversidade cultural que nós temos. E o sistema é muito complexo. Quem já teve a oportunidade de trabalhar, de ler, de tentar entender o que é o Sistema Nacional de Cultura, ele tem uma complexidade por conta, inclusive, das suas exigências, que também, diferentemente dos outros sistemas implantados, a ideia de sistema nasce com a nossa Constituição Federal, que é a nossa carta maior, que define ali como fazer, o que é o serviço público, independente das áreas de especificidade, mas o que é servir ao público em termos de políticas públicas, e sabendo que as pessoas moram nos municípios. então há repasses do governo federal, então, na verdade, tanto pelo SUS como SUAS e pelo da educação, estão definidos repasses de governos federais, do governo federal para o governo estadual e depois para os municípios. Então, aí já há uma diferença de entendimento em relação ao Sistema Nacional de Cultura, que, na verdade, essa forma de repasse, embora ele esteja previsto, ele não acontece ainda. Em 2014, teve um edital bastante tímido para um repasse, mas ainda havia Fundo Nacional. em 2015, se tentou novamente a reedição desse edital e foi anunciado no início desse ano que teria um edital que a gente não sabe porque a gente nem sabe como é que vai estar o ministério daqui a três meses. Nesse último ano, a gente já passou tanto pelo anúncio da sua extinção, como por quatro ministros nomeados. O último, inclusive, na semana passada, que nem deu tempo ainda de montar a sua equipe. Então, não há, não é, não está definido esse repasse fundo a fundo. Embora esteja previsto, não acontece, ele ainda não está regulamentado. E, além disso, os municípios não recebem, então isso já é um dos pontos da complexidade. Os municípios não recebem o recurso e aí a gente que é gestor e que está no município e que tem que lidar com a máquina pública, o secretário da fazenda está toda hora de planejamento ou de finanças, há algumas mudanças de configurações nos municípios, toda hora querendo saber quanto vem de fonte 1, quanto vem de fonte 2 e, no nosso caso, não vem nada, porque não há repasse. Então a gente conta fundamentalmente com recursos do Tesouro Municipal. Mas, ao mesmo tempo, se tem exigências. Então a ideia que estava no Bojo e era uma coisa que eu, por já ter sido gestora municipal, questionava muito lá no Ministério durante a minha passagem por lá, é que as exigências, então a formação do conselho, de ter um órgão gestor, quer dizer, então você tem uma série de exigências, mas você não tem a contrapartida que vem do Estado ou do governo federal. E que, quando você é gestor municipal e você lida com seus colegas, gestores das outras instâncias, você percebe que as outras áreas, de uma certa forma, elas conseguiram se estruturar em termos de gestão, justamente porque houve essa contrapartida e nessa contrapartida, então tem a fiscalização, tem a formação, tem a qualificação e tem a cobrança para que isso aconteça. Então, no caso da cultura, não tem. Então, fica-se esperando que os municípios construam seus sistemas, que os estados construam seu sistema e que o governo federal, com isso, nós teremos um sistema consolidado. E quando a gente pensa que a maioria dos municípios são municípios muito pequenos, a gente vê a dificuldade da estruturação mesmo. Quando você pensa que tem que ter conselho, tem que ter o conselho da educação, tem que ter o conselho da escola, tem que ter o conselho da saúde, tem que ter o conselho da assistência social, tem que ter o conselho do idoso, da criança e do adolescente, da mulher, da cultura. E nós temos municípios superpequenos. quem, de fato, são as pessoas que fazem parte desse conselho e como é que elas vão, de fato, participar disso. Então, acho que esses são pontos para a gente estar pensando quando a gente vai estruturar os sistemas municipais. E aí, essa já é a segunda pergunta que está ali, já é uma pergunta mais recente, quando eu fui reelaborar esse texto para trazer aqui para vocês, que é essas mudanças de rotas que nós temos na nossa frágil, jovem e frágil democracia. Quer dizer, você tem uma proposta que está sendo encaminhando, de repente, isso, há uma mudança de rota, e no caso do ministério, eu já comentei sobre isso. Então, são essas duas pontas que fazem com que eu refletir. Pode passar, por favor. bom, e aí, essa é a pergunta que eu, na verdade, aí como estudiosa mesmo de política cultural, que já tenho trabalhado nisso já há alguns anos, e aí o vício da... inclusive com vícios acadêmicos, a gente vive falando de uma política de Estado para a cultura, e o Sistema Nacional de Cultura, ele se propõe a ser uma política de Estado para a cultura, isso não significa que antes da instituição do Sistema Nacional de Cultura não houve outras políticas de Estado na cultura, a gente tem textos que estão fazendo aí, e aí eu vou citar a Marilena Schaui, a grande referência, que vai dar um panorama sobre quais são, como é que se foram as políticas de Estado, de cultura, porque a gente pode... as primeiras datam do início do século XIX, com a implantação da Escola Nacional de Belas Artes, ainda no... com a vinda do... ainda no reinado de D. João. mas a gente fala de uma política de Estado e, no caso, para o Sistema Nacional de Cultura, o Estado está preparado para ter essa política de Estado? Acho que essa é... E aí o secretário João comentou que essa é uma política que não tem parado no MINK, tem tido continuidade, mas ela só tem tido continuidade por conta dos esforços que os municípios têm feito em realmente implantar. Eu acredito, e aqui eu sou bastante otimista, de que... Gente, quando eu estou falando de política de Estado, eu estou falando de políticas do Estado maior, não estou falando de política específica, de política de governo, ou do... Estou falando de uma política... De implantação de uma política pública. E o que a gente acaba tendo são políticas de governo, quer dizer, muda governo, muda a política. Então, obrigada, Ana, pela intervenção. Mas, como o secretário João apontou, parece que a implantação do Sistema Nacional de Cultura é uma... É uma ação do Ministério que tem tido continuidade. Não houve rupturas como várias outras que foram interrompidas. E aqui eu tenho um... Eu fico um pouco otimista, porque aí é uma percepção minha, um modo de entender meu. Na verdade, isso só está ocorrendo justamente por conta dos municípios. por conta de vocês gestores que estão lá no município e que entenderam a importância de fazer gestão de cultura com participação social. Então, criaram os conselhos de cultura, têm feito discussões e só por aí que a gente vê que não houve ainda um rompimento, uma interrupção da implantação do Sistema Nacional de Cultura. E aí, dentro dessa questão de como preparar o Estado, e aí pensando no Estado, quer dizer, as condições efetivas para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, levando em consideração essa complexidade que eu já levantei, eu coloco aí duas questões que aí eu vou estar trabalhando lá no texto. Então, essa necessidade de se avançar no protagonismo cultural, quer dizer, então, essa necessidade de ter empoderamento das pessoas que fazem cultura, essa necessidade de se reconhecer a diversidade cultural, a necessidade de... Então, isso está por trás do conceito do Sistema Nacional de Cultura. E a necessidade ainda, e nós temos isso, embora a gente tenha experiências bem sucedidas, a gente tem estudos de caso, a necessidade de se avançar em estudos que permitam que a gente tenha referências para a cultura para pensar em políticas públicas de cultura. Pode passar, por favor. Bom, eu já citei a Constituição, mas é sempre bom a gente voltar à Constituição, não só porque ela é a nossa carta magna, como a nossa Constituição, todo o processo que foi feito, foi um processo bastante longo e bastante discutido com vários setores da sociedade para a gente ter essa carta em 1988 e que, infelizmente, muitas vezes ela é deixada de lado, ela é esquecida. mas lá na nossa Constituição, eu vou pegar dois artigos apenas, mas é o artigo 215, que vai tratar da questão da cultura e que fala que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. A questão dos direitos culturais acho que é a questão mais importante no campo da cultura da gente pensar o que é pensar políticas de cultura, o que é direito cultural. Pode passar, por favor. E aqui eu vou me recorrer à Marilena Chaui, que ela tem uma... Eu já citei a Marilena, mas ela vai colocar o que são esses direitos. Quando a gente fala em direitos culturais, que direitos são esses? Então, é o direito de acesso e fruição dos bens culturais por meio dos serviços públicos de cultura, o direito à criação cultural, o direito de reconhecer-se como sujeito cultural, o direito à participação nas decisões públicas sobre a cultura. Esses direitos colocados pela Marilena nos seus textos e estudos pensando em políticas culturais, nada mais é, pode passar, por favor, do que os princípios básicos que o ministro Gil, na época, lá em 2003, ele toma como os conceitos que vão dar a sustentação para o sistema nacional de cultura, pensando o que é a cultura. Então, esse começa a ter a gestão, a gestação do sistema nacional de cultura, ele começa, na verdade, em 2002, com o que está expresso lá na carta de programa de governo do ex-presidente Lula, na imaginação a serviço para o Brasil, e Gilberto Gil, quando assume o ministério, ele coloca como pauta principal do Ministério da Cultura, um ministério que não estava preparado, então, para trabalhar com esse conceito de cultura, esse conceito antropológico de cultura, o conceito de cultura que envolve toda a diversidade, participação social, que envolve todas as esferas de criação artística, então, a gente tem, como o princípio do sistema nacional de cultura, que começa, então, a ser gestada lá em 2003, que a ideia da garantia plena dos direitos culturais, quer dizer, portanto, ninguém inventou a roda, simplesmente se seguiu o que já estava expresso na Constituição Federal, garantia plena dos direitos culturais, e o entendimento, e aí sim é uma concepção do governo, e o entendimento da cultura na sua tridimensionalidade, pensando na sua dimensão cidadã, na sua dimensão simbólica e na sua dimensão econômica. O Iglaíra aqui já falou da economia criativa, e, a partir de 2003, são fartos os documentos que o Ministério da Cultura produz, tanto para discutir e apresentar, colocando aí o que são os direitos culturais, como o entendimento do que é essa concepção tridimensional da cultura que vai trabalhar a cultura levando em consideração toda a sua diversidade, e pensando principalmente na extensão territorial deste país, pensando em toda a diversidade cultural que esse país produz. a partir de 2003, são vastos, se vocês entrarem no site do Ministério, eu fiz essa checagem a semana passada, então os textos ainda continuam lá no site, que estão aí discorrendo a respeito de como é que se trabalha, o que são de fato essas concepções. E aí, aí sim, quais são as políticas que vão ser implementadas a partir daí para dar conta fundamentalmente da garantia dos direitos e essa concepção tridimensional. Aí a gente vai ter exemplos que são os pontos de cultura, que são a criação da Secretaria de Economia Criativa, que são os editais de baixo orçamento em todas as áreas, para todas as modalidades, que são editais que reforçam editais específicos para a região Norte e Nordeste, tentando reparar a segregação que essas regiões do Brasil sempre tiveram em relação às políticas anteriores implantadas, que fundamentalmente estavam centradas no eixo Rio-São Paulo. Pode passar, por favor. Bom, e voltando à implantação do Sistema Nacional da Cultura, que nós temos, portanto, a entender, e aí, enquanto gestor, nós que estamos lá na ponta, nós que somos os gestores municipais, entender como nós vamos incorporar essa nova, esse conceito de cultura na nossa gestão. Quer dizer, que gestão é essa? E aí, as dificuldades que voltam com essas complexidades que eu já citei lá no início. O primeiro, as primeiras iniciativas que o Ministério teve da implantação do sistema, elas datam de 2005, 2016, com o início de uma assinatura de um protocolo de intenção. E aí, a partir de 2009, esse protocolo que foi assinado em 2006 é substituído pela adesão, e ela era uma adesão temporal, quer dizer, findava e tinha que ser renovada. E a partir de 2012, final de 2012, comecinho de 2013, os municípios que fizeram a adesão, ela não é mais temporal, ela não tem mais prazo de finalidade, quer dizer, então continua, mas os municípios em teste teriam que continuar alimentando as plataformas do MINK com as questões que estão sendo tocadas enquanto sistema nacional. Então, essa já era uma dificuldade. Se a gente for começar a pensar que isso começou lá em 2005, 2006, com os primeiros protocolos de intenção, hoje nós temos perto de 2.400 municípios que fizeram adesão ao sistema nacional, isso está próximo a 50%. E nós estamos em 2017, quer dizer, então é um processo bastante lento. Um dos fatores é essa compreensão dos municípios acharem que assinou o protocolo, fez a adesão, já faz parte do sistema nacional e deixam de cumprir as suas incumbências de criarem os seus sistemas municipais. O sistema nacional só vai, de fato, funcionar se a gente tiver sistemas municipais funcionando, sistemas estaduais funcionando para alimentar o sistema nacional. e aí há essa compreensão, a gente verificou muito isso no MINC, o município assina e assinou e achou que já está dentro do sistema e quando, na verdade, não está. O ministério, o sistema é composto no seu total de nove componentes, dos nove componentes para os municípios, cinco seriam obrigatórios e desses cinco obrigatórios, o ministério faz questão e cobra realmente pelo menos três, que é ter conselho, que é ter plano e que é ter fundo. Quer dizer, é pensar a participação social, é pensar ter um plano, quer dizer, portanto, ter um planejamento e a questão do fundo, que é a parte do fomento, ter recursos para isso. E, lógico, que para fazer a gestão disso é preciso ter um órgão gestor, que, num primeiro momento também, ficou muita dúvida em relação da necessidade de uma criação de uma secretaria de cultura, e, na verdade, não é essa a exigência do ministério, o que precisa é ter alguém responsável pela cultura no município, alguém que, efetivamente, responda pela cultura, tenha um cargo qualquer denominado, seja coordenador, seja secretário, seja diretor, seja gerente, quer dizer, mas alguém que responda pela cultura no município. Então, dos nove componentes que isso é obrigatório, tanto para o governo federal, como para os estados, como para as cidades acima de 500 mil habitantes, para os municípios de cinco, pelo menos três, que é o tal chamado CPF da cultura, que é Conselho, Plano e Fundo, e alguém responsável por isso. sem essa... E o sistema, o sistema municipal, ele só se institui por uma lei. Então, também, não adianta o município ter esses, ter o plano de cultura, ter um O, ter alguém que responde pela cultura, ter Conselho de Cultura, e não ter uma lei que regulamente essas três, esse CPF de uma forma sistêmica, considerando, então, essa organização sistêmica como um sistema municipal de cultura. Então, acho que essa também é uma outra dificuldade, porque muitos municípios, que a gente lidou isso com muito, têm esses componentes todos e não necessariamente enviar uma lei, ou um projeto de lei para a Câmara Municipal. E aí a gente sabe que é uma outra tratativa, porque o projeto de lei passa pelo jurídico da prefeitura, é o prefeito que tem que se encaminhar. Então, tem toda uma tratativa, tanto interna de governo, então, o gestor de cultura tem que ter esse trânsito para que esse projeto de lei, por iniciativa, na maioria dos casos do executivo, vá à Câmara e aí também toda uma articulação na Câmara para que esse projeto seja votado. Só aí a gente tem, de fato, institucionalizado um sistema nacional. Quando a gente tem uma lei municipal que cria o sistema nacional com pelo menos esses três componentes. além disso, e é isso que vai dar essa ideia sistêmica de uma política de Estado para a cultura na concepção do sistema nacional e que vem, portanto, de baixo para cima dos municípios, Estados. A gente tem poucos Estados hoje que têm leis, leis criando sistemas estaduais, não são todos os Estados brasileiros. Pode passar, por favor. Bom, e aí isso também já foi dito aqui hoje nas falas anteriores, o Renato da ITS comentou, o João também da SECUT comentou, que essa, e eu estou também de uma certa forma falando isso, quer dizer, esses caminhos de mão dupla, essa necessidade de a gente ir aí pensando nessa complexidade, nessas dificuldades todas que o MINK criou, portanto, o Programa Nacional de Formação de Gestores para atuar no Sistema Nacional de Cultura. Esse programa, ele tem essa mão dupla no sentido de ter o contato com os municípios, com os gestores, a ver as suas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, fornecer subsídios para que eles implantem os seus sistemas municipais diante de todas essas complexidades que eu já citei anteriormente. Pode passar. qual é essa complexidade? A institucionalização da lei, a estruturação dos seus componentes e a elaboração do plano. Então, ter um sistema, um conselho de cultura, um conselho de cultura com, no mínimo, 50%, no mínimo, 50% da sociedade civil, um conselho de cultura que realmente funcione, que esteja ativo, como é que você vai comprovar isso, por meio de atas, de reuniões periódicas, tem todo um sistema de fiscalização disso. E, ao mesmo tempo, quer dizer, então, esse... E aí eu entro um pouco naquela provocação que eu fiz lá no início da complexidade, quer dizer, ao mesmo tempo que nós, gestores, estamos lá na ponta dos municípios. e para estarmos no sistema nacional com a promessa que nós somos constantemente cobrados, seja do nosso prefeito, seja do nosso secretário de planejamento e finanças e fazenda, seja que nome for. E daí? Vai fazer tudo isso e o que vem do lado de lá? porque nos outros sistemas é assim que funciona. Você faz tudo isso, o secretário da assistência chega lá, olha, prefeito, vamos criar agora o conselho da mulher, porque... Vamos criar o conselho da criança e do adolescente, vamos criar o conselho do idoso, e vai. Precisamos ter alguém para fazer a gestão, então, cria a unidade no interior da secretaria, da diversidade, porque vai e vem. Isso, quem está lá na ponta na gestão sabe, o tempo todo. E aí a gente chega, nós da cultura, a gente chega, olha aí, nós temos que criar o conselho, nós temos que ter um órgão responsável pela cultura no município, nós temos que fazer um plano de cultura, nós temos que mandar para a Câmara, e mandar para a Câmara exige todo uma... Quer dizer, o prefeito tem que pensar muito como é que ele vai, depende muito das composições, dos rearranjos. E aí? E o que vem? Nós vamos fazer tudo isso para quê? Então, o gestor, além de ter esse trânsito interno, de pensar, de fato, se ele compreende a cultura nessas dimensões que foram colocadas, ter esse trânsito interno na própria prefeitura para convencer os seus pares todos da importância e da criação de um sistema de cultura, ele tem que também lidar com o dia a dia da cultura, da própria gestão. E ontem a gente comentava a dificuldade dos gestores de cultura em pensar a gestão da cultura, pensar a gestão, o professor Renato falou bastante isso, o Raoni falou, o Robson falou, o Orlando falou, da gestão em termos de gestão mesmo, em termos de ter planejamento, de ter orçamento, de ter... Normalmente, esse atributo não é cobrado muito dos gestores de cultura. O gestor de cultura é uma pessoa que está ali, às vezes, para cumprir cotas partidárias, às vezes, mas e a gestão? A gestão do dia a dia da cultura? Então, o curso de formação tinha que dar conta não só da implantação do Sistema Nacional de Cultura, discutir todos os seus componentes, todas as suas variáveis, mas, principalmente, pensar a gestão cultural, que envolve orçamento, envolve todas as legislações que hoje nós temos, que regulam a gestão pública como um todo, que é todas aquelas sopas de letrinhas que a gente, quando chega na administração, a gente começa a ouvir falar LOA, LDO, PPA. Nós temos que entender essas coisas, porque, se a gente não entender essas coisas, a gente nunca vai participar das decisões com os nossos pares. nós nunca vamos participar, quer dizer, então, e, normalmente, o setor de cultura fica excluído, na grande maioria dos municípios, os setores de cultura, eles ficam excluídos dessas discussões que passam fundamentalmente pelas discussões que são as decisões que vão guiar o nosso planejamento, é onde a gente vai saber qual é o orçamento que a gente tem e onde nós vamos poder usar esse orçamento. Então, nós temos, sim, que também nos qualificar na questão do planejamento, e hoje nós temos leis extremamente, cada vez mais, em função das tecnologias disponíveis, cada vez mais a fiscalização, ela ocorre, e que bom que isso ocorra. então, nós temos, sim, que nos apropriarmos dessas formas que fazem parte do planejamento da gestão pública como um todo, porque nós temos que pensar a cultura como mais uma, mais um elemento de planejamento de gestão pública. Pode passar. para pensar no sistema nacional de cultura, pensando na questão dos direitos culturais e na tridimensionalidade da cultura, nas concepções que estão por trás e nos componentes que eles, obrigatoriamente, os municípios têm que ter, então, nós temos, nós estamos falando de gestão participativa, de gestão democrática, que passa pelo conselho, que passa por conferência, que passa por fóruns de cultura, então, essa discussão, envolver o setor cultural todo, então, esse trabalho da participação democrática, do controle social, é fundamental para nós conhecer as demandas que o município tem, conhecer os atores sociais que fazem cultura no município e dar esse empoderamento que eu citei lá no início, que é pensar o protagonismo cultural e nós temos que, além de estar pensando no sistema de cultura na hora do planejamento, lidar, porque planejar também é fazer opções, e como é que nós vamos elencar prioridades e qual vai ser o respaldo que nós temos para poder fazer essa ou aquela ação, é justamente com o controle e participação social, porque nós só vamos poder dizer olha, isso foi para ser feito e isso não foi possível ser feito se nós tivermos essa discussão com a sociedade e a sociedade falar, não, então vamos fazer isso aqui primeiro e depois aquilo lá, então, essa gestão transparência, essa gestão democrática, e ao mesmo tempo a gente lida, quando a gente assume uma gestão, a gente lida com todos os vícios que a nossa, a gestão pública de um modo geral enfrenta, e esses vícios, eles têm que ser sendo mudados, mas eles só vão mudar com a prática, e aí, para isso, é fundamental, no meu modo de entender, o conselho de cultura, porque a gente só consegue romper com alguns vícios que estão já estabelecidos, acho que todo mundo diz, ah, era assim, acho que essa é a coisa que a gente mais ouve quando a gente assume uma gestão, ah, mas era assim, ah, mas era assim, quer dizer, a gente só consegue romper se a gente se sentir fortalecido para esse rompimento, ter respaldo para esse rompimento, e o conselho é uma forma desse respaldo. Pode passar. E aí, no nosso entender, esse curso, e aí o professor Renato, o professor Eglaire e o professor João falaram um pouquinho disso, qual a expectativa que a gente tem em relação a esse curso? Que esse curso, de fato, forneça subsídios de motivação e de repertório para o fortalecimento do sistema nacional. Quer dizer, a gente espera que os conteúdos que são, que vocês vão estudar, que vocês vão ler, que os professores prepararam, que vocês vão debater, esses conteúdos fundamentalmente forneçam repertório para vocês, para que vocês, entre os seus pares, agora eu estou falando do lado interno da prefeitura, tenham força, portanto, o fortalecimento, para poder abrir os diálogos e as conversas lá em entender. E o gestor, cabe ao gestor cultural, essa pessoa que é responsável pela gestão da cultura no município, coordenar esse processo. Então, vocês também, isso é uma outra coisa que tem que ter muito claro, é a pessoa responsável pela cultura do município que cabe coordenar o processo da implantação do sistema municipal e que cabe coordenar o processo da gestão da cultura. Podemos ter uma secretaria sopa de letrinha, cultura, esporte, lazer, turismo, blá, 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 blá. Mas a pessoa que é responsável pela área de cultura é ela que vai, a pessoa que vai coordenar esse processo de implantação. Pode passar, por favor. Bom, e aí vêm as perguntas que vocês, na verdade, é que devem responder para a gente. Lá no final, para a gente, inclusive, a cada edição do curso, já foram feitas muitas edições, quer dizer, os cursos de formação, eles estão, de fato, dando o repertório, eles estão propiciando esse fortalecimento, eles estão trabalhando, a gente consegue sentir que, na verdade, ele abriu portas, ele foi, ele nos subsidiou no sentido de habilidades para a gente lidar com a gestão cultural no nosso município, seja no âmbito interno da prefeitura, seja no âmbito da participação social, portanto, com a comunidade, com a sociedade, e, principalmente, para a implantação do sistema municipal de cultura, acho que essa é a pergunta que nós, aí eu estou falando nós, me incluindo, mas a Secretaria de Cultura, o IFES, o pessoal responsável pelo curso, e o próprio Ministério, a gente tem que ter, porque o Ministério investe nesses cursos de formação e nós estamos tendo esse retorno, mas quem vai dar esse retorno? Quem vai dar esse retorno são vocês, que estão lá na ponta, quer dizer, de fato, os cursos estão, eles estão conseguindo cumprir essa sua finalidade, que é formar o gestor para a implantação do sistema de cultura, quer dizer, eles estão trabalhando conteúdos que possam nos dar noções, nos fazer pensar a cultura lá no nosso município a partir de ações concretas, pode passar, por favor, de ações concretas, de ações conjuntas e integradas, de ações compartilhadas e transversais, já foi dito aqui também hoje nas falas de apresentação, a gente não faz nada sozinhos, e nós gestores de cultura também não, quer dizer, então, esse curso vai fornecer as ferramentas necessárias para a gente pensar a gestão pública de cultura, pensando no sistema municipal de cultura, pode passar, por favor, e aí eu tenho estudado dois autores, quer dizer, um já há muito tempo, já mais de 40 anos que eu estudo, que é o Canclini, mas tem um outro autor que eu descobri mais recentemente, que é o Barbieri, que é um professor da Universidade de Barcelona, que estão, e aí eles propõem esses, aí mais para nós que somos professores, pensando aí na questão dos direitos culturais e dos desafios que as políticas públicas de cultura enfrentam, quais são esses desafios e como é que a gente pode pensar em superar isso. E aí o Barbieri, Canclini já colocava isso, mas o Barbieri vem reforçar a necessidade da gente repensar as formas de avaliação, a gente repensar as formas de avaliação dessas políticas públicas, uma em relação, e eles apontam dois caminhos, na verdade eles apontam outros também, mas eu selecionei esses dois, que é como é que nós vamos, alguém falou aqui hoje que a gestão pública tem que ser eficiente, mas como é que nós vamos medir se a política pública de cultura ela está sendo eficiente. Em outras áreas nós temos alguns educadores que são quantitativos que é fácil, quantos alunos estão matriculados, quantos foram reprovados, quantos seguiram em frente, quantos passaram no Enem, qual foi a nota do IDEB da escola, quantos foram atendidos e tudo mais, mas em cultura, como que nós vamos avaliar as políticas públicas de cultura. Acho que esse é um outro desafio que nós temos pela frente. Além de nós estarmos pensando no retorno social, quais são os indicadores, o plano nacional, o estadual e o plano municipal, ele vai, sempre está falando em metas, onde nós queremos chegar, mas aonde nós queremos chegar, a partir do que? Que indicadores são esses e quais são os novos indicadores para nós avaliarmos as políticas públicas de cultura? Essa é uma questão que o Barbieri discute com bastante profundidade. Pode passar, por favor. E aí, só para finalizar, nós temos, e já deixando aqui a minha expectativa com vocês, eu falei ontem o Estado do Espírito Santo, vocês têm uma profícua parceria aqui, o Estado do Espírito Santo não é um Estado grande como Minas, que tem 800 e não sei quantos municípios, vocês são um Estado bem menor, vocês têm uma parceria bem profícua entre a Secretaria de Cultura do Estado e o Instituto Federal, portanto, esse curso está sendo possível abranger basicamente todos os municípios do Estado do Espírito Santo, que isso é uma coisa difícil de estados maiores, o curso tem que ficar se replicando muitas vezes, e aí os gestores vão, então, você está pensando em replicar o curso para atender mais uma parte de gestor, só que já mudou o gestor no outro município que acabou de fazer, que então vocês imaginem a dificuldade. Aqui não, acho que aqui vocês têm uma facilidade e uma relação muito rica nesse sentido. Vocês têm a secretaria envolvida, vocês têm o Instituto, que o Instituto Federal, até pela sua própria natureza, é mais sólido no sentido das permanências, porque nós sabemos que nas políticas públicas estatais nem sempre essa solidez se mantém, embora aqui está se mantendo, mas isso não é uma coisa muito comum, e um estado mais condensado, menor. Então, isso facilita muito que o Espírito Santo realmente dê um exemplo de estar fazendo, implantando o seu sistema, porque o sistema estadual só vai funcionar de fato se os sistemas municipais estiverem funcionando. Então, vocês têm uma tarefa muito grande, vocês estão iniciando um curso que, na verdade, além de trazer uma qualificação que se pretende, mas, na verdade, está trazendo uma grande responsabilidade para vocês, acho que esse é o maior desafio, quer dizer, na verdade, vocês estão fazendo um curso de formação, mas que, na verdade, traz um desafio e uma responsabilidade muito grande para vocês, que é fazer com que um sistema estadual de cultura do Estado do Espírito Santo se fortaleça, e ele só vai se fortalecer se os sistemas municipais de cultura, e esse é o desafio que vocês têm pela frente, arregaçem as mangas, bom início de curso, e obrigado. Agradeço à professora Thelma pela apresentação, e agora nós vamos abrir para perguntas. Ok, é bom quando é logo, assim, não tem nem que estimular, ele pediu primeiro ali, eu vou aqui depois. Olá, Thelma, bom dia, está todo mundo sonolento aqui. Eu sou Arnaldo Pedro Canário, ex-secretário de Cultura, estou aqui com o atual secretário, que também é vice-prefeito do município. Foi na minha passagem pela cultura que o município de Pedro Canário inseriu no Sistema Nacional de Cultura em Brasília. Nosso acordo de cooperação federativa é de 2014, ou seja, estamos há três anos no Sistema Nacional correndo atrás do Conselho, do Plano e do Fundo. Uma coisa que me chamou muita atenção é sobre a questão do Conselho Municipal de Política Cultural. A nossa lei foi aprovada na Câmara, Lei Municipal 1161, barra 2014. Começamos todos os nossos trâmites em relação ao Conselho, que está funcionando a todo vapor, e o Fundo de Cultura já vai entrar agora na discussão da Prefeitura e, logo em seguida, o Conselho. Estou aqui com o Fernando, que é músico, um dos membros do Conselho. Mas a grande dificuldade nossa aqui é manter dentro do Conselho os participantes do poder público. Então, a sociedade civil vem em massa, participa, e o poder público, porque alguns são concursados, outros são cargos comissionados, e tem uma dificuldade enorme. A gente manda ofício, a gente intima o cara, a gente liga, usa aplicativo do WhatsApp, mas o poder público não está nem aí para o Conselho. Eu queria uma dica, alguma... Já está rindo, né? Alguma coisa, o porquê a gente mantém o Conselho a todo vapor com a sociedade civil e os integrantes da Secretaria de Cultura, até porque nós temos aqui Daniel, que é do turismo, eu que sou suplente do secretário, e tem Fernandão aqui, que é da sociedade civil. Dentro da Secretaria de Cultura, nós temos dois titulares do Conselho. Com os outros cinco da sociedade civil, daria sete, já teríamos coro para aprovar qualquer demanda do Conselho. a grande dificuldade é eleger um presidente. Não tem coro. Então, como eleger um presidente do Conselho se não há coro? Essa é a minha observação e eu gostaria de um socorro aí de vocês. é a mesma questão? É a mesma questão? Ela vai responder ou vai... Isso, isso. Pode ser, Thelma? Quem é? Bom dia, eu sou Bárbara Pérez, sou coordenadora da Cultura de Marataises, e lá nós não temos o Conselho e tem a outra representante aqui que é a diretora, que é a Carolina. Eu estou mais envolvida com as atividades, a Carolina é mais com a parte burocrática e eu gostaria de saber qual o nosso primeiro passo para provocar, para levar o conhecimento do nosso secretário de Turismo, porque lá é turismo, cultura e patrimônio histórico. Qual o nosso primeiro passo para criar esse Conselho? Que eu acho de suma importância para a nossa cultura. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Stepherson, eu sou representante da Secretaria de Cultura do município de Linhares. Estou aqui com o vice-presidente do Conselho e o Axon, que é um artista local também que faz parte do Conselho nosso lá. Nosso questionamento é um pouco, talvez até um pouco diferente, mas, por exemplo, nós, lá em Linhares, nós solucionamos essa coisa da questão de eleger o presidente e o vice-presidente. quando a gente fez a eleição municipal do Conselho, o Conselho foi instituído, no dia da posse, houve, como todos os conselheiros presentes para serem empossados, houve justamente a reunião ordinária onde foi eleito o presidente e o vice-presidente ali naquela hora. e o nosso questionamento é o seguinte, nós temos um Conselho onde dois, onde nós temos um representante do Poder Legislativo. Que ferramenta a gente pode utilizar para fazer com que essa pessoa, esse representante, compareça? Nós já tivemos oito reuniões e nenhum apareceu. é um problema. Então, como é que a gente, de repente, a gente coloca questões para o Poder Legislativo legislar a nosso favor, a favor da cultura, se nenhum deles comparece? Bom, próximo. Bom, vamos tentar. Olha, o Conselho de Política Cultural, na sua legislação, na sua recomendação do Ministério da Cultura, é colocado que ele tem que ter no mínimo 50% da sociedade civil. Então, isso é o mínimo. não obrigatoriamente tem que ser meio a meio. Então, colocando a questão da dificuldade do poder público. A sua cidade não é a única. Isso é extremamente comum. Isso tem a ver porque a gente e quem está na gestão sabe. Por exemplo, eu fazia parte de um sei lá, uns seis conselhos. Porque, então, como tem que ter gente doar, então põe lá. Então, há uma certa, isso entra um pouco naquilo que eu citei lá no início, da dificuldade das cidades pequenas, mas não são só cidades pequenas. agora, lógico que para você alterar essa composição do conselho, algumas sugestões que eu vou estar citando aqui, elas obrigatoriamente passam por alteração da legislação. Então, isso tem que ser avaliado com o prefeito, se é o caso de... quer dizer, na verdade, você tem duas alternativas, ou o prefeito, a gente viu isso lá em São Carlos, de repente o prefeito chamava os caras e falava, vocês têm que ir, a secretaria tal está reclamando que o conselho tal não está dando córme para o contato do poder público, e aí tinha uma, vocês têm que ir, e aí quem é cargo de confiante do prefeito tem que obedecer ao prefeito. Então, por fim de contas, obedecer, aquela história de quem tem juízo obedece, então, essa é uma... a outra possibilidade é, de fato, você fazer essa alteração da composição, isso é possível, porque quando se fala em 50% do poder público, não necessariamente precisa ser 50% envolvendo todas as secretarias, ou aquelas secretarias que têm mais afinidade. Lógico que isso é interessante, você ter um representante da Secretaria de Educação no Conselho de Cultura, você ter um representante da Assistência Social no Conselho de Cultura, porque são áreas que se trabalham, você pode ter muito trabalho de parceria, isso é interessante. importante, mas isso também tem que ser avaliado se essas... Quer dizer, para que ficar pondo um monte de representantes de várias secretarias que, na verdade, não têm aquela afinidade com a cultura? Então, acho que precisa se pensar, na hora que for fazer essa composição do Conselho, pensar quais, de fato, são as secretarias que têm interface com a cultura, que pode ter um trabalho junto, tanto a cultura pode ir trabalhar lá na escola, como a escola pode... Quer dizer, e aí não ficar pondo representantes do governo simplesmente de qualquer secretaria. E, para isso também, e acho que aí a parte mais importante tem a ver com o diálogo. É ir, olha, sentar lá na educação, lá na assistência social. Estou citando aqui algumas secretarias que normalmente têm essa interface. Secretaria de Esporte, se for separada também, há uma interface. É ir sentar e falar, olha, nós estamos pensando, se isso já não ocorre, estamos pensando em alterar a lei do Conselho. É superimportante ter um representante da Secretaria de Educação no Conselho de Cultura por causa disso, 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 disso. Quem que você acha que dentro da Secretaria de Educação tem essa interface maior? Quer dizer, essa questão do diálogo, quando eu falei daquele trabalho interno que nós temos, que nós, gestores de cultura, temos que ter, não só para poder entender LOA, LDO, PPA e tal, e gestão e orçamento, essas coisas. Mas é o trabalho interno mesmo que nós temos que ter enquanto sermos os responsáveis pela atuação da implantação da cultura no município. Então, nós temos que ser reconhecidos pelos nossos pares também por isso. Então, esse trânsito e esse diálogo tem que ser permanente. E isso é um exercício, é um exercício constante. Então, às vezes, não é nem a necessidade de fazer a alteração na composição do conselho, na alteração da lei. Mas, às vezes, basta ir lá e conversar, e mostrar a importância, mostrar as possíveis parcerias, mostrar o trabalho que pode ser feito junto, ver ali daquele órgão quem é a pessoa que mais se adequa para estar presente. Quer dizer, então, esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito. O mesmo vale para o legislativo. O mesmo vale para o legislativo. Como convencer um vereador a participar da reunião do Conselho de Cultura? Legislativo, nesse país, tem mais poder que executivo. Nós vivemos isso constantemente, todos os dias, quase. Então, assim, como convencer? Primeiro, a cota do legislativo precisa ser contemplada na composição, isso tem que ser pensada. Mas, se ela já está contemplada e se ela já faz parte, aí é também o poder do convencimento por meio do diálogo. É mostrar a importância, é mostrar o trabalho que está sendo feito, é mostrar para aquele vereador, porque normalmente é indicado, então é falar para o vereador. Então, esse trabalho de convencimento interno, esse trabalho do diálogo, é um exercício constante, é um exercício constante para que, de fato, a área de cultura seja reconhecida como uma área de política pública. normalmente a cultura não é reconhecida como uma área de política pública. A cultura é para fazer o show do aniversário, é para fazer o desfile de não sei o quê, é para fazer o aniversário da padroeira. Quer dizer, a cultura é chamado, quer dizer, quem é professor de educação artística aqui nas redes também sabe disso, de seu festê. e não se reconhece o gestor de cultura como sendo uma pessoa que está implantando uma política pública e que é dever do Estado garantir os plenos direitos culturais a todos os cidadãos, que isso faz parte de uma política pública. Assim como existem outras áreas de políticas públicas, a cultura também é uma área de política pública. Então, esse é um trabalho constante, é um trabalho de convencimento, é um trabalho de reconhecimento. No caso da como fazer para eleger o presidente, eu imagino que no regulamento de vocês, primeiro, foi dada uma sugestão no dia da posse, já tenha uma convocação ordinária, já consta lá da pauta a eleição, é uma possível saída. No regulamento de vocês, vocês devem também pensar em algumas saídas para isso, e isso não precisa ser lei, é regulamento, pode ser por meio de regulamento, vocês têm que pensar uma saída para isso. Agora, fundamentalmente, vocês só vão ter quórum se tiver um trabalho de convencimento, mesmo com a sociedade civil. A sociedade civil pode estar, num primeiro momento, totalmente empolgada e comparecer em massa, mas ela pode também, nós já tivemos casos que a própria sociedade civil também vai. Então, é um trabalho constante. Bom, acho que em relação... Tem a questão do primeiro passo para a criação de um conselho. Existem várias formas, quer dizer, mas, primeiro, existe toda uma documentação no site do Ministério de como criar um conselho de política cultural. Lógico que o que está colocado no site do Ministério, eles estão pensando como um todo, e aí, o exemplo que eles citam é 50 e não sei quantos componentes, porque eles estão pensando do federal para o municipal, e aí tem que fazer as leituras e os recortes necessários. Segundo, eu acho que, fundamentalmente, e o mais importante, é começar a envolver a sociedade civil, é começar a chamar lideranças comunitárias, aquelas pessoas que produzem cultura no município, o pessoal da cultura popular, o pessoal de cultura tradicional, o pessoal... E começar a fomentar isso, começar a discutir, chamar essas reuniões, chamar reuniões que podem ser setoriais ou setorizadas, que podem ser reuniões mais amplas, e colocar a importância do que é um conselho, a importância do conselho. Então, isso, quer dizer, se você tiver esse amparo, essa força de ter uma certa pressão da sociedade pela criação do conselho, isso... e tem o passo, tem os passos institucionais, os passos internos, que aí os passos internos podem se dar também de duas maneiras. Uma por iniciativa do executivo, quer dizer, então, na verdade, o secretário teria que fazer uma proposta de conselho, levar ao prefeito, o prefeito concordando, encaminhar, é um projeto de lei que tem que ser encaminhado à Câmara, aí passa pelo jurídico, faz a transformação, então, uma iniciativa de poder executivo, de encaminhar pelo executivo a criação de um conselho. Existe também a possibilidade de ser por iniciativa do legislativo. É bastante comum em várias cidades ter vereador que só faz criação de conselho. Tudo que ele faz na vida é propor criação de conselho. Tinha um vereador lá em São Carlos que todos os conselhos que existem na cidade ele vai criando, ele vê que tem lá no site da assistência social. Então, ele já faz a lei e já manda. Mas existe a possibilidade também de se chegar em vereador, no vereador e colocar essa questão. Então, pode ter por iniciativa. Agora, sem dúvida nenhuma, a questão das conversas, se o conselho ainda não existe, a questão das conversas com os grupos vão fortalecer, se principalmente se for por iniciativa do executivo, a questão das conversas com os grupos é fundamental porque isso fortalece. Felizmente, não vai dar para todo mundo fazer pergunta. Eu digo felizmente porque, na verdade, a Thelma é nossa supervisor de conteúdos. ela vai acompanhar o curso até novembro. Então, vocês podem fazer alguns questionamentos e nós podemos encaminhar para a Thelma. Já nos deu essa liberdade. Outra coisa também, só um pouquinho, essa orientação ao Sistema Nacional de Cultura, nós temos um acompanhamento primoroso que é a Secretaria de Cultura do Estado. A Ana sempre abriu as portas. Inclusive, nós temos depois desse encontro os encontros regionais. E nos encontros regionais, essas discussões vão continuar. Então, vocês podem, inclusive, tirar dúvidas com os professores de vocês, que vão estar lá, com a própria Secretaria de Cultura. Essas questões, nós sabemos que não damos conta de atender todos. E a Ana quer dar uma dica. Sobre a questão da criação dos conselhos municipais, do Sistema Municipal de Cultura, nós publicamos o Guia de Fomento da Cultura, que é um site que vale a pena vocês consultarem frequentemente, que é onde a gente divulga todos os editais da cultura do Brasil e do Espírito Santo e dos municípios também que lançam editais de apoio a projetos. E lá no Guia de Fomento da Cultura .as.gov.br, a gente publicou uma minuta de projeto de lei para criar sistemas municipais de cultura. Então, vale a pena ler aquela minuta de projeto de lei, está em Word, vocês podem mudar o que vocês quiserem, é só um texto básico para vocês, a partir dali, adequar a realidade de vocês, e estamos lá à disposição para orientar. Nossa função lá na gerência do Sistema Estadual de Cultura é dar apoio aos municípios e na criação dos seus sistemas municipais de cultura, entre outras funções que a gente realiza. Então, contem conosco, acessem lá, está escrito no menu do site, do Guia de Fomento, tem lá Guia de Orientação para a Criação de Sistemas Municipais de Cultura. Clica ali e baixa o documento e utiliza, por favor. No mesmo ano, em um encontro, vocês disseram que iam passar no município, para dar uma agenda para visitar os municípios para estar tratando esse assunto. A gente prefere fazer sob demanda, porque o município tem que ter deflagrado o seu processo, então a gente chega lá e fala, mas a fala não tem repercussão. Nós estamos à disposição, o município, como a gente já foi a vários municípios, o município que está nesse momento de plantar, nós estamos à disposição para orientar, acompanhar. Além disso, nós podemos publicar esse guia na Eurega, na sala virtual de vocês, estão os documentos, vocês vão ter acesso a esses documentos. Queria novamente agradecer à professora Ther, uma salva de palmas para ela. E ela permanece aqui, porque agora nós vamos fazer uma roda de debate, de conversa, discutindo o nosso tema da manhã, que é a cultura em tempos de crise. Para isso, eu convido um dos professores de vocês, depois ele vai falar sobre as suas respectivas disciplinas, que é o professor Raunil Apaia. Ele é professor do IFES. e nós estamos também representando da UFES, o professor Orlando Lopes, que é nosso parceiro do curso. Vocês vão encontrar uma entrevista com ele, se aprofundando as discussões. Também tem sido parceiro, que também tem, acho que vai apresentar, vou deixar ele falar, mas vai apresentar algumas propostas, algumas ideias de apoio aos municípios do interior, principalmente na área de política da leitura, que é a nossa referência aqui. E também ele é um pesquisador na área de economia criativa. Então, os três aqui vão fazer algumas questões. Mesmo que não dê tempo de todos fazerem suas perguntas, isso que eu queria colocar para vocês, anotem as questões, porque nós temos dentro da sala virtual, dentro do ambiente virtual, fóruns de debate. Então, esses fóruns, vocês podem fazer discussão entre vocês e podem também ter a participação desses aqui que estão presentes. Então, o professor Raunil é que vai comandar a discussão. E aí eu faço esse parênteses. A gente vai abrir perguntas no final desse debate. Não conseguindo contemplar todos, anotem que nós vamos encaminhar para a sala virtual. Vai ser ótimo, porque aí vai tornar mais dinâmico o estudo de vocês. Tem a tarde também, né, Glenn? E a tarde, vocês serão divididos em grupos, por regiões. E aí vai ser a hora de vocês falarem do trabalho de vocês, quem vocês são, a apresentação, como que está o município. A gente vai fazer esse diagnóstico inicial. Então, a tarde, vocês serão as estrelas. Vou sentar aqui um pouquinho. Gente, bom dia. Bom dia a vocês, todos aí. Bom dia. O Eglé me apresentou. Meu nome é Raoni, eu sou professor aqui do IFES. E a gente está nessa relação com a Secult, e com os municípios, na formação de gestores da cultura. Eu queria fazer uma fala bem breve, no sentido de provocar um pouquinho vocês com relação ao nosso curso. e acho que o Renato e a Ana deram conta de falar um pouquinho de que a relação já está sendo desenhada há um tempo. E aí, mais especificamente, no ano passado, quando as coisas se concretizaram, o Eglé assumiu a elaboração do projeto em si, a redação, e a gente, junto, eu, a Aurélia, o Robson, a gente foi moldando o que seriam essas necessidades nesse momento de formação. E uma percepção muito clara, eu acho que as suas provocações apontam muito nesse sentido, é de que realmente é um curso vivo, que ele vai tomando uma dimensão. Há pouco o Eglé aí mencionou, obrigado, as jornadas regionais, elas são, assim, realmente muito valiosas. Tem um momento de debate, um momento em que se ampliam as possibilidades de contato, e eu queria reforçar isso para vocês, nós somos servidores públicos, estamos aqui à disposição, a gente trabalha para a instituição, nós estamos totalmente amparados com qualquer institucionalidade, então, se precisar da gente, demandem mesmo, convidem a gente, convoquem a gente, eu acho que é parte desse processo, não só a formação, a gente que é professor, trabalha com esse espaço para além da sala de aula. E o nosso curso, que eu vou falar agora, é um curso que vai começar já começa hoje, não é, Aurélia? Começou ontem, oficialmente, que é um curso que vai, no primeiro momento, olhar para as políticas públicas de cultura. Então, o convite que eu vou fazer a vocês é ir para a plataforma e perceber, historicamente, as intervenções que foram feitas dentro do âmbito da cultura, intervenções pelo poder instituído à época, seja a corte, na época do império, seja depois a república, mais à frente, a ideia de Estado. E aí a gente vai acompanhando o desenho histórico que vai se formulando no processo de construção de uma ideia de cultura. Isso é muito importante. Eu acho que ontem isso ficou muito marcado, a gente tinha, deve ter aqui, obviamente, na plateia pessoas assim, gestores que vêm de outras áreas. E aí isso está muito bem resolvido no campo da educação, no campo da saúde, que já estão trabalhando há bastante tempo com sistemas nacionais, de entender que existe uma historicidade por trás da atuação do gestor. E aí a gente faz essa provocação no nosso curso, justamente para reconhecer que há um desenho histórico. A gente tem um pouco mais de 150 anos em que o Estado, vou pensar dessa maneira, se organiza em termos de cultura, e isso, de uma maneira, acompanha o nosso desenvolvimento histórico. É uma parte curta do curso, mas há essa preocupação. E aí nosso olhar se volta justamente a parte dos anos 80. Eu acho que a apresentação da tema foi realmente de uma precisão cirúrgica nessa questão, em que é o processo de democratização, é o processo de constitucionalização de direitos, é o processo em que a gente começa a ver a cultura como direito. A cultura realmente prevista no ordenamento constitucional, ela sendo ordenada para além dos campos tradicionais que estavam se esperando da cultura, ela como uma dimensão a ser exercida no âmbito da gestão. E aí é ali que a gente vai focar o nosso olhar, sobretudo no caráter programático da lei. Então, aí as pessoas se instituindo como gestores, já uma vez que a lei institui diretrizes muito claras, indicadores, objetivos, tempos, essa modulação temporal. E aí nós vamos nos preocupar um tanto para tentar entender esse aspecto legal da política e como a gente se coloca como gestor. Sobretudo, aqui uma plateia maior de gestores, o quanto vocês são com vinculação do Estado, ou seja, é o Estado no seu aspecto positivo, de estar realmente realizando as prestações a que você tem direito, e ao mesmo tempo, nessa dualidade de estar dialogando da maneira mais adequada ao momento histórico que a gente vive com a sociedade civil. Então, a gente coloca isso muito em pauta. Ontem a gente encerrou um ciclo, hoje começando um ciclo, discutimos muito sobre crise, e eu acho que o contexto da liderança de um gestor público precisa ser acionado nesse momento de crise, é um momento em que falta dinheiro para tudo, já não havia recursos em fartura para a cultura, e agora a gente passa a ter que viver um momento em que o gestor precisa de muita empatia para entender a condição do artista que está realmente abandonado, passando por dificuldades, os empresários que estão investindo estão sentindo na pele o momento de crise financeira, e a gente precisa estar lidando com esse cenário. Então, são novos atores, são novos temas, são múltiplos os espaços de atuação dos gestores, e a gente se propõe a se questionar sobre essas questões. O curso vai nos convidar nesse desenho. É muito importante a participação de vocês nas atividades, porque elas, mais à frente, vão sendo reaproveitadas e revistas. A gente preparou para você, Aurélia, nossa coordenadora da parte desse design instrucional, essa parte, ela preparou um itinerário muito confortável para vocês. E a gente precisa estar junto, às vezes, vez por outra, somos absorvidos pela demanda intensa, que é o nosso trabalho como gestor, e a gente entende, muita secretarista está sozinho, ou eu vou ser mais um, e ainda tem que dar conta de todo esse universo de tensões. E aí, atenção aos prazos, tentar cumprir os cronogramas, se não deu, procura rapidamente o seu tutor, o seu coordenador. Eu acho que o curso, ele quer caminhar com você. Não é um curso para a gente... É um curso que é um processo, que é um itinerário, que é uma caminhada. Não é um curso para verificar quem vai melhor, a ideia não é essa. É justamente chegar ao fim desse ciclo e poder realmente colher essas contribuições no trabalho de vocês. Então, fica o convite. Eu também sou professor de um outro módulo mais à frente, que é o módulo de gestão cultural, que é um módulo que a gente está refazendo, porque aí já surgiram dúvidas concretas, acho que isso é legal, até a gente que está acompanhando a replicação disso sabe que gestão é o dia a dia. Então, a gente às vezes tem uma experiência lá no Acre, e aí no Espírito Santo essa experiência não dá para replicar, mas em São Paulo dá para replicar e não dá, e aí a gente está revendo o módulo de gestão cultural, que é um módulo, vamos dizer assim, mais instrumentalizador. E aí fica o convite para vocês entrarem lá, conhecerem a nossa proposta, e fiquem à vontade, e virão as jornadas regionais, acho que já vai sair o cronograma das jornadas, estou ansioso para encontrá-los. Está bom? O professor Orlando vai falar agora, tem uma entrevista dele muito bacana sobre o contexto da economia criativa, sobretudo na perspectiva da política pública, da gestão de cultura. Quero passar a palavra para o professor Orlando aqui, que é um amigo e um expertise na área também. Está bom? Bom, gente, bom dia para todo mundo. Ontem eu brinquei isso, eu tenho um problema muito grande de fazer as formalidades todas, de apresentar depois de ouvir pessoas falando. Então, eu já chego aqui em cima um pouco pensando e tentando dialogar. Na verdade, estou conversando o tempo inteiro com quem está aqui também. Mas eu acho que é legal dar uma contextualização inicial para vocês localizarem de onde eu vou estar falando com vocês. Então, eu sou professor aqui da universidade, acho que sou a representação mais oficial, mais próxima de uma representação oficial dentro desse projeto que está chegando a vocês. Organização do Ministério da Cultura, da Secretaria, do IFES. E a universidade tem todo o interesse de estar junto também. Não sei se ela sabe disso, mas ela tem bastante interesse de estar junto com vocês também. E a gente tem que descobrir um pouco como provocar a universidade também. O IFES está vindo aqui, está se abrindo muito explicitamente para vocês, mas a universidade tem porta para bater lá e pedir para entrar também. E eu acho que o Tanuri deixou uma chave para quem tem alguma dificuldade de pensar em como fazer isso, porque acho que a primeira questão é essa, ver a porta e saber se tem a chave. Extensão, gente. Estudem o conceito de extensão, entra na internet, entra no Google, estuda o que é extensão e bate na porta de qualquer instituição de ensino superior, não necessariamente as públicas. Toda instituição de ensino superior tem responsabilidade com os seus territórios, como foi falado aqui. Eu prefiro falar área de influência. eu acho um termo mais... Traduz um pouco mais o que é o efeito da instituição nos lugares. A UFES influencia a vitória. O IFES influencia o interior do Estado, porque ele está capilarizado. Então, o que é influenciar e como a gente pede para uma instituição influenciar o nosso espaço? A gente precisa estudar um pouco isso e a primeira chave vai ser a chave da extensão. Ela é mais prática, ela é mais rápida de acessar do que a do ensino e a da pesquisa. Ensino e pesquisa têm um caminho, extensão têm um outro caminho que é muito mais interessante para os municípios e para os órgãos sociais. Partindo daí um pouquinho, pontuando e tentando chegar onde eu acho que eu preciso chegar, eu queria partir um pouquinho. O Raoni falou, o Renato Tanuri falou também. Eu acho que para quem está começando o processo de gestão, para quem está tentando organizar o processo de gestão, o Robson hoje não está aqui, mas ele falou muito ontem sobre ressignificar. A gente precisa aprender a olhar de novo aquilo que está diante de nós. A gente precisa reeducar o olhar da gente. E um termo que se usa muito hoje para isso é ressignificação. A gente precisa ressignificar as coisas. Então, uma ressignificação inicial que eu queria chamar a atenção para vocês é que dinheiro não é igual a recurso. Isso é uma base que a gente precisa aprender. Os municípios conhecem isso bem, as secretarias de cultura conhecem isso bem porque a gente tem um orçamento muito baixo. Então, a gente já trabalha numa relação em que a gente fica se economizando de pensar em dinheiro. A gente precisa aprender a sistematizar isso. O Sistema Nacional de Cultura é aprender a enxergar os recursos que estão disponíveis e acessar os recursos. Então, ter uma boa agenda, saber quem está envolvido, saber quem são os recursos humanos que eu tenho disponíveis. Saber quais são os espaços físicos que eu tenho, saber quais são os recursos materiais que eu tenho. Aí eu posso virar e falar, no meu município não tem teatro, mas, às vezes, tem uma praça que serve como teatro. Às vezes, tem uma escola que tem um auditório que pode emprestar para ser teatro. Então, para que eu vou construir um teatro na cidade se eu posso adaptar um espaço num outro lugar por um terço do preço ou por 10% do preço? A gente tem que aprender a pensar distribuindo o que é custo, o que vai custar no bolso da gente e o que a gente pode pensar em compartilhamento de recursos. Se tem um IFES na sua região, ele tem uma infraestrutura que é pública, que foi dada pelo governo. Então, por que o poder público municipal não faz a parceria que o tempo todo está sendo proposto aqui, é o que está sendo estimulado aqui, e a gente diminui custos? Daqui a pouco, vou tentar exemplificar um pouco isso com a política de leitura, com a política de estímulo à leitura. Bom, a Thelma falou um monte de coisa, e eu acho que vocês tinham que quebrar um monte de pedacinho aqui de coisa, e eu acho que o curso, em princípio, também ajuda a enxergar todas essas questões, o propósito do curso é retornar a essas questões aqui com um pouco de calma. Então, eu vou tentar não tocar de novo, porque ela já falou em uma série de questões, mas eu queria destacar um pouquinho, eu sou professor, professor, a gente fica sempre indo e vindo no que prepara para a gente entender uma coisa e tal. E tem uma coisa que a gente trabalha muito no processo de preparação, a metodologia também vai trazendo isso para a gente, o quanto a gente domina os conceitos com os quais a gente trabalha. A gente começa a trabalhar com uma coisa, tem um vocabulário que vem junto com a gente, e a gente começa a usar, mas o que é cultura mesmo? Cada hora que a gente juntar cinco pessoas e der tempo para elas falarem, a gente vai discordar. São cinco pessoas que vão colocar posições diferentes, aí começa um conflito, e a gente faz uma reunião com um monte de conselheiros e a reunião tem duas horas e a gente fica 40, 50 minutos só para ter certeza de que a gente não sabe o que é cultura. E aí tem que marcar outra reunião para recomeçar tudo de novo, porque ninguém anotou, ninguém guardou o que foi falado na primeira reunião para passar para a segunda. Então a gente perde muito tempo. A gente chama de gestão. O que é gestão? Gestão é o trabalho que vai garantir o processo produtivo. Só que muitas vezes a gente gasta mais tempo discutindo o processo de gestão do que trabalhando efetivamente naquilo que a gente tinha que estar produzindo. Então a primeira questão do gestor, o bom gestor, o grande gestor, é aquele que vai reduzir a quantidade de tempo que se pensa em gestão e que vai conseguir direcionar os recursos que estão disponíveis para a melhor situação de uso deles. Direcionamento de recursos. Só que para direcionar recursos, eu tenho que saber onde é que está. Então quando eu tenho o Sistema Nacional de Cultura sendo montado, eu vou referir só um dos órgãos, que é o SNIC, Sistema Nacional de Informações e tal, quer dizer, se eu quiser fazer uma feira de cultura no meu município, se eu quiser trazer um oficineiro diferente para o meu município, o governo federal já montou uma base de dados que tem o nome de artistas, de grupos de teatro, de instituições no país inteiro. Se eu for tentar descobrir quem é bom para poder vir no meu município, eu vou gastar um tempo. Mas se eu tiver um sistema que é só ir lá para dar uma busca, eu já economizei um tempo. Se esse sistema tiver, hoje tem, não sei quem compra por iFood, Mercado Livre, se você tem uma notinha lá no campo, se o cara é um bom artista, se ele é um mau artista. Estou falando esteticamente, não, se ele cumpre compromisso. Chamei o cara e o cara não veio. Então, quer dizer, tem um monte de coisinha que o poder público tem organizado, que está disponível e que hoje precisa ser usado nos municípios. Então, quando a Thelma fala, entra no site do MINK, vai dar uma olhada no que está lá e tal. Façam esse exercício, quando vocês puderem, para descobrir quanta coisa foi criada e está escondida. E, se a gente não usar, vai caducar. Se a gente não pedir o instrumento, ele vai caducar e aí vai ser superado por outras políticas que estão vindo aí. Bom, eu queria falar um pouquinho só sobre a palavra sistema. A gente usa sistema para cá, sistêmico, sistematização. Mas, para e pensa aí, eu não vou pedir para ninguém tentar fazer. Mas, tenta definir na sua cabeça o que é um sistema. O que diz a palavra sistema? O que é sistema? Não é uma coisa óbvia, é um conceito abstrato para caramba. Só que a gente usa tanto no dia a palavra que a gente... Eu vou tentar sintetizar para vocês um pouquinho e colocar o seguinte. Sistema é um conjunto de forças que age sobre um objeto. Então, sistema é tornar coerentes, é alinhar, é integrar um conjunto de forças para provocar o movimento de um objeto até o ponto onde eu desejo. Então, o que é o sistema nacional de cultura? É a articulação das forças sociais. Por isso que a gente está falando tanto em representação. O cara é representante porque ele está falando em nome de algum grupo. E a representação real é aquela capacidade de poder mobilizar um grupo. se um líder não consegue mobilizar um grupo, ele não é um líder. É um dos problemas da política contemporânea. Onde é que estão as lideranças no nosso tempo? Onde é que estão? As pessoas não falam. O político não fala. As pessoas não vêm aqui se comprometer diretamente. Se as pessoas não vêm, somos nós que temos que criar referência e criar a capacidade de articulação entre a gente. Ontem a gente acabou falando por uns caminhos. Não vou tentar recuperar o que a gente conversou ontem, não. Vou tentar avançar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa é isso. Sistema, gente, é tornar coerente, é direcionar, é alinhar, é coordenar os recursos que estão disponíveis dentro de um certo ambiente para uma determinada finalidade. Então, pego o objeto. Toda política tem um objeto. Qual é o objeto de execução da política nacional de cultura? Qual é o objeto da política nacional do livro, da leitura e da literatura? Livro é uma coisa, leitura é outra coisa, literatura é outra coisa. Quando eu falar, cada vez que usar uma palavra dessa, eu vou ter um objeto diferente. Se eu tentar fazer uma política só para essas três coisas, eu não vou conseguir. Eu vou dar tilt, eu vou dar curto-circuito dentro do que eu estou pensando. Outro termo que foi colocado aqui, que eu acho que é importante a gente puxar uma primeira distinção. Plano municipal de cultura não é sistema municipal de cultura. Plano de cultura não é sistema de cultura. Plano de cultura é um documento que expressa uma concepção. É uma ideia que está registrada ali. São diretrizes, são pontos de partida, justificativas que estão ali. Sistema é a execução propriamente dita. Sistema é o conjunto de aparelhos, é o conjunto de instrumentos que efetivamente mobilizam as coisas. Eu tenho um artista genial aqui no município de Viana. se esse cara não receber uma mínima atenção, esse cara não desenvolve a capacidade de desenho dele como ele poderia. Então, eu tenho um objeto, uma pessoa que está ali passando e eu tenho algum obstáculo, eu tenho algum elemento que eu coloco diante daquela pessoa, aquilo pode ajudar o movimento da pessoa, aquilo pode atrapalhar o movimento da pessoa. Sistematizar é entender isso. O que o cidadão precisa, o que eu coloco diante dele para levar o cidadão até onde? E essa é uma análise que está longe de a gente completar, a gente precisa entender muito bem isso. De boas intenções o inferno está cheio. Eu querer fazer política boa não quer dizer que eu vou fazer política boa. Querer fazer política ruim é uma garantia de fazer política ruim, mas querer fazer política boa não é uma garantia de conseguir fazer política boa. Distinção de conceitos, a gente teria um monte de questões. teve uma questão que foi colocada sobre puxar o movimento dos conselhos. Eu acho que é um outro termo que vocês têm que estudar bastante. Bastante, bastante, bastante. Sensibilização, mobilização. Comecem a estudar o que significa fazer isso, gente. A gente aqui não tem como traduzir em exemplos a diversidade do que vocês vivem, mas a chave é essa. Eu preciso seduzir as pessoas, eu preciso sensibilizar as pessoas. Como eu faço isso? Pela retórica, a gente trabalha com três caminhos iniciais. Eu vou lembrá-lo de cabeça aqui agora, não estou falando de outra coisa, estou precisando do assunto. Mas a gente fala o seguinte, a gente traz alguém para o nosso lado do jogo de linguagem quando a gente apela para a identidade da pessoa, quando a gente apela para a razão da pessoa, ou quando a gente apela para a emoção da pessoa. Então, quando você está diante da pessoa, você tem que entender o que funciona na cabeça dela. A pessoa é muito emotiva, se ela é muito racional ou se ela tem um vínculo com alguma coisa que ela não pode negar. Amigo, você é negro. Amigo, você é viado. Como é que você não vai criar um conselho de cultura? Como é que você não vai introduzir uma questão que está dentro de uma identidade sua? Puxa o cara. Pega o vereador pelo pé com isso. O senhor é negro. A senhora é mulher. A senhora é idosa. Todo ser humano tem alguma característica que reflete dentro da cultura. Pega o cara ali e vincula, ele é isso. E traz o cara e chama na conversa. Mas para chamar na conversa a gente tem que ter o que falar. E aí é o que o bicho pega. Primeiro eu preciso preparar o conselheiro. Primeiro eu preciso preparar o gestor. Aí vem uma questão minha do meu interesse final lá que eu estava colocando. Quantos textos vocês... Vocês estão entrando numa situação que é fantástica, que é essa que está sendo providenciada. Que é cobrar de vocês que toda semana vocês estejam lendo e aprofundando algum tópico que tenha a ver com a gestão. Mas a questão é, quando não tiver mais isso, como é que a gente continua isso? Como é que a gente continua aprofundando aquilo que a gente tem? Prefeituras, patrões, de maneira geral, têm uma responsabilidade sobre formação continuada. Se você hoje começou a ser gestor e se você vai continuar sendo gestor durante cinco anos, durante dez anos, durante uma gestão, durante duas gestões, o seu empregador tem a obrigação de permitir que você realize o seu trabalho de verdade. Como que você consegue acessar a capacidade de realizar trabalho? Fazendo formações com frequência. fazendo cursos com frequência, mas não um curso de enrolação. Um curso como esse que está durando... É um ano fechado, não é isso? Quanto tempo dura o curso? Quatro meses de curso, um semestre completo de curso. Você tem um tempo para a sua cabeça acomodar um assunto aqui dentro, trazer um assunto. Mas, só de ouvir falar, você vai fixar uma quantidade de coisa. O que mais está sendo lido? O que o conselheiro do seu município está lendo sobre os assuntos que são a pauta dele? O que você, como poder público, manda para ele para ele ficar informado? Não adianta mandar internet, gente. Não adianta mandar link, não adianta compartilhar a postagem, não adianta isso. Tem que mandar livro impresso. Manda o livro, porque dá no peso na consciência do cara de ver o livro dentro de casa e ele não dá uma paradinha para ler aquele livro. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou tentar chegar no meu ponto lá, de verdade. Eu ia falar, João Galberto falou algumas questões aqui também. João Galberto tinha destacado uma questão aqui, que é a necessidade da integração, das parcerias. Nós aqui vamos ver o tempo todo, muitas vezes de maneira implícita, mas a gente vai ver o tempo todo uma relação que vai associar muito diretamente, gente, integração, parceria, construção de rede. Então, guarda outra palavrinha aí. Vai estudar o que é rede social. Rede social não é rede virtual. Rede social não é rede informacional. Rede social é rede entre pessoas. Vocês aqui já são uma rede constituindo. Quando vocês têm um site, quando vocês têm o Moodle, vocês passam a ter uma rede de informação onde a rede social de vocês acontece. O que é rede social? É saber quem é o cara que está na outra ponta e o que ele tem que me interessa. Você só entra numa rede, você só entra em relação de rede quando você pode trocar alguma coisa com alguém que está dentro da rede. Se o outro não tiver nada para se oferecer, você não vai sair de onde você está para chegar até o outro. Então, como eu sei o que o outro tem? Como o outro fica sabendo o que eu tenho? Volto para os instrumentos todos de rede que estão dados aqui. O cadastro que você acabou de falar, de fomento, o SNIC que a gente acabou de falar, o próprio Facebook, onde a Aurélia fez uma colocação aqui, a rede do Facebook. Por que a gente não usa Facebook para trabalhar? Às vezes é um negócio muito mais simples. A gente usa o WhatsApp para trabalhar. Como se usa o WhatsApp para trabalhar? Como se usa o Facebook para trabalhar? Como é que não mistura com a sua vida pessoal? Porque você não pega todo funcionário que está ligado na sua equipe e manda ele abrir uma conta de Facebook só com o nome de serviço, só com o nome funcional. E aí aquilo ali fica uma maneira das pessoas trocarem informação durante o dia, rapidinho, quando os problemas vão acontecendo, sem misturar com a sua vida pessoal. Estou no horário de trabalho. Por que eu não posso usar Facebook no horário de trabalho? Porque as pessoas ficam me procurando para assuntos pessoais. Se eu criasse um outro perfil ali que eu tivesse uma coisa escondendo o nome pessoal da pessoa, ela podia estar online para prestar serviço para a população, sem ser uma intranet, sem ter uma coisa absurda que o cara tem que ter senha específica para entrar em outro lugar para falar contigo, que é aquele que tem que dar feedback para o cidadão. João Galberto falou sobre isso, ele destacou essa questão de integração, de comunicação, de tecnologia social, gestão é tecnologia social. Então, entender gestão como tecnologia social e entender depois que sociedade é linguagem. Você não tem sociedade sem falar com o outro. Então, a linguagem é um elemento fundamental de relacionamento social. Eu vou deixar mais um termozinho no meio do caminho para vocês trazerem e tal, tentarem buscar como isso se acomoda na necessidade de vocês. É o conceito de inteligência coletiva. Uma cabeça, duas cabeças pensam melhor do que uma. Dez cabeças, vinte cabeças, trinta cabeças pensam melhor do que uma. Se elas tiverem organização. Se tiver uma estratégia para ir alinhando os pensamentos das pessoas até chegar a um determinado lugar. Não vira zona. Vira a atenção de boca. No máximo, um brainstorm. Vou botar um nome chique, no máximo, vira um brainstorm quando é bem conduzido. Mas, senão, fica uma coisa que não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa aprender, reaprender a organizar os nossos momentos de fala. A gente tem um cerimonial inteiro, a gente tem um protocolo inteiro, encontro de cultura, fórum de cultura, conselho de cultura, congresso de cultura. Todo lugar que a gente vai, a programação é igual. As pessoas vêm, apresentam o resultado da pesquisa dela, falam para o outro, apresentam o resultado. O academicismo invadindo o espaço da vida pública e tal. Gente, palestra é diferente de conferência. Conferência é diferente de simpósio. Simpósio é diferente de congresso. Congresso é diferente de seminário. Então, se vocês quiserem realizar um evento na cidade, pensar, o evento tem que caber dentro do problema que eu estou discutindo. Se não, não adianta só botar um monte de gente junto para conversar. Então, tem que entender, isso é uma coisa que eu deixo até como sugestão, eu acho que Secult, nesse caso, IFES, nesse caso, que é voltar, sei lá, até um manual, até um roteiro, até um cerimonial, até um cerimonialista, cerimonialista não como evento social, cerimonialista metodológico. Me ajuda a montar um evento. Como que eu apresento um problema para a sociedade? Como que eu encaminho um problema com a sociedade? como que eu pego o feedback da sociedade dentro daquele problema? Vou mencionar a experiência que eu passei muito observando junto com a Ana, as conferências de cultura, quando foram feitas e tal. Nós recebemos um instrumento que o correto naquele processo lá era ter familiarizado o gestor pelo menos dois meses, três meses, seis meses com a terminologia do que ia ser discutido nas conferências. E não tinha tempo, porque tinha um calendário, uma agenda nacional, tem que resolver algo dentro de um prazo. E como é que você faz caber dentro de um prazo? Você acelera. Quando você acelera, você passa a servir detalhes. E é o que a gente está até hoje. A Prefeitura de Vitória foi fazer o seu plano municipal de cultura, se espelhou num monte de questões e tal. Também tem um monte de questões lá que já precisam ser revistas. Ninguém fechou. Acho que está todo mundo nas primeiras gerações de elaboração dos planos. A gente está aprendendo ainda o que é esse processo de ter o plano. Finalmente, gente, eu vou chegar naquilo que eu disse que eu ia falar hoje aqui. Então, olha só. Eu coloquei um título aqui que é o seguinte. Protagonismo, colaboração e compartilhamento de bens e serviços culturais em tempos de redes e sociedades de informação. Essa é uma chamada que eu tentei trazer aqui para a minha fala. A primeira coisa que eu vou dizer, não vai dar para fechar essa discussão aqui, e a gente tem um tempo aqui de fechar. Então, a primeira coisa que eu queria me colocar à disposição de caso algum município ou alguém tenha interesse é que, se alguém quiser depois retomar isso, quiser que essa discussão possa ser feita no município e tal, é só entrar em contato. Seja via IFES direto, que eu acho que é o articulador principal aqui, ou seja como o UFES mesmo, porque eu tenho lá o seminário de economia criativa. Então, o que eu estou discutindo aqui, se quiser, não, volta e começa aquele assunto de novo, beleza. Não, vem cá, que a gente queria discutir mais alguma coisa em torno daquilo. A gente faz, um agendamento pela universidade e aí eu fico à disposição para continuar. O que eu queria destacar inicialmente? É que vocês estão vivendo como o processo de gestão hoje está dentro de um nominadíssima crise, todo mundo o tempo inteiro está falando, é difícil falar crise e a gente está sintetizando, a gente está juntando um monte de coisas num lugar só. Crise não é tema. Crise não é o que está ali, não, gente. Crise é um pacote que a União estava colocando dentro do século XIX. Não, crise não começou hoje. A crise começa quando a gente funda o Estado brasileiro. Estava falando de Estado e governo, o que é um Estado? O cara vai lá, faz um curso de sociologia inteiro, faz um curso de economia inteiro, faz a gestão, fala um tempo, define rapidinho o que é Estado. Já a gente precisa fazer teto de doutorado para aprender a definir um treco desse. Sintetizando muito aqui, tentando sintetizar muito, Estado é o conjunto de poderes e de instituições que se articulam. Estado é isso, é a configuração que eu tenho de instituições e poderes. A cada época, a cada século, a Constituição pode mudar. A Constituição do Estado pode mudar de década em década, de século em século. Eu saio do presidencialismo e faço com o parlamentarismo, eu mudei uma instituição dentro do Estado que vai determinar e que vai modificar o funcionamento dele de maneira geral. Então, o Estado, ele é esse movimento, ele é isso. E a gente começa a criar o Estado brasileiro no século XIX e a gente já começa errado. Então, João e companhia que chegam aqui, nós temos dois países acomodados num só. O Brasil começa sendo dois. E aí, quando a gente começa a criar as Constituições, a gente vai tendo que lidar com isso. quem fica dentro do Brasil oficial e quem fica fora do Brasil oficial. O primeiro que ficou de fora foi o analfabeto. Ficou décadas. Até a República Velha, expandindo a República Velha, precisa trazer o analfabeto para dentro. Você só é cidadão se você sabe escrever. Por que isso? Porque você só é cidadão pleno se você souber ler leis e interpretar leis. Todos nós somos um pouquinho analfabetos porque a gente não sabe interpretar leis. É o fundamento da sociedade. Você só é cidadão pleno se você souber levantar a sua mão e dizer quais são os seus direitos ou não, quais são os seus deveres ou não, de cabeça. O Politeis grego, o cidadão grego, ele era isso. Eu participo da sociedade, eu faço parte ativa da sociedade, eu quero ter voz, eu quero dizer sobre o que vai acontecer na minha vida, porque a sua gestão é a minha vida. O cara entende isso muito diretamente. Na nossa época, o voto é uma abstração, voto é um pedaço de papel abstrato. Tanto que a imensa maioria de nós não considera o poder fazer uma campanha do DSL o tempo inteiro para ficar explicando qual é a força do voto e tal para as pessoas. Então, gente, texto para mim, sou professor de português, não vou deixar de definir isso, texto para mim é uma coisa fundamental. Texto na constituição da sociedade e do país é uma coisa mais fundamental ainda, porque nada de sério se faz se não for por escrito. Pode ser a lei mais merreca do município, dia do cafezinho, instituindo o dia do cafezinho na repartição pública e tal, precisa de uma lei, precisa de um numerar, precisa de homologar, precisa de fazer tudo com ela. E tem, não, tem lei de tudo na vida, gente, as leis estranhas que existem por aí, existe um monte de coisa. Ela tem que estar num pedaço de papel, ela tem que estar no diário oficial. Vale o escrito, o jogo do bicho não é absurdo, o jogo do bicho é uma síntese de Brasil absurda. Vale o que você botou no papel, se você não botou direito no papel, você não pode reclamar depois. Isso é o mundo ocidental. Qualquer país ocidental que a gente for, a gente vai vigir dentro dessa regra básica, o que é que eu coloquei ou não. E a Constituição é o texto básico disso. Então, em 88, juntamos uma galera imensa, o mundo do Ulisses Guimarães ainda, juntamos um mundo inteiro ali de pessoas, ficaram quase um ano e reformaram a Constituição do país. O que eles falaram na Constituição de 88? É que nós vamos ajustar os dois Brasils e nós vamos ampliar o conceito de cidadania para todo mundo. Então, 88 não é Lula, 88 que está lá. O governo Lula veio em 2004, com uma bandeira óbvia, explícita, não poderia ser outra coisa, porque era um partido de esquerda, um dos trabalhadores e tal, falando para uma representação de povo. Então, vamos instituir, vamos criar instituições que tornem o Estado mais democrático dentro desse espírito? Vamos. Como que a gente vai fazer isso? nós vamos estender o controle social para os cidadãos. E aí começou essa cultura dos conselhos, que é essa discussão toda que está dada aqui. Conselho, fundo, plano, conselho e fundo. Então, de 88 para cá, vejam, então, vocês, nós estamos seguindo uma agenda, que é a agenda constitucional. E é esse ponto que vocês estão entrando. O que vocês vão construir dentro da agenda constitucional? O pedido, a solicitação, o encaminhamento, o que está aqui é? Vamos aproveitar o que está dado da política pública e vamos trazer os planos municipais. E aí, com os planos municipais, a gente começa a chegar no sistema de cultura. Só que esse sistema de cultura, ele não pode mais ficar centralizado em Brasília. Não posso ficar esperando que Brasília ou que Vitória tome decisões que cheguem e vão afetar o meu município. Eu tenho que conseguir ter os conselhos tão conscientes, tão capacitados, que toda hora que tiver uma decisão, vamos gastar mais com teatro ou vamos gastar mais com cinema? Quem tem que tomar essa decisão é o município. Mas a partir de onde o município toma essa decisão? Baseado em que ele toma essa decisão? Vamos bancar um show do Chitãozinho em Chororó ou vamos fazer uma escola de música erudita no município? Talvez as duas coisas sejam péssimas ideias. A gente tem uma tendência de jogar no ar, jogar no ar. Não, as duas coisas podem ser horríveis. Não cabe aquilo no município. Como eu cheguei a saber que não cabe no município? Eu tive que parar para pensar. Quanto tempo leva para se pensar a situação de um lugar? Para um antropólogo, gente, um cara formado vai levar de seis meses a um ano. Três meses hoje. Vamos botar aquelas coisas que acontecem um pouco mais rápido. Três meses para um cara ficar plantado na sua cidade, andando para cima e para baixo, olhando para a cara das pessoas, tomando um cafézinho com elas, para depois dizer olha, a cara da sua cidade é isso aqui, que você que mora na cidade não sabe qual é. A gente está acostumado. Aquilo que a gente está acostumado a gente não percebe. Então, às vezes, precisa vir alguém de fora para olhar a gente e olhar para a gente e falar, olha só, isso aqui que você está fazendo é esquisito. Pô, mas eu fiz isso a sua vida inteira. Mas só quando o outro fala que a gente começa a perceber que a gente tinha que estar caminhando em alguma outra direção. Ou, não, afirmar que é daquele jeito mesmo que a gente tinha que estar fazendo as coisas. Não sai daquilo que você é. Não deixa de ser aquilo que você é. brasileiro não é alemão. Toda vez que a gente começa a falar sobre disciplina demais, fere cada um de nós no íntimo. Todos nós somos preguiçosos. Todos nós somos uma conaíma. Brasileiro é isso. A gente tem que conseguir construir um país que a preguiça cai. É o desafio. Um italiano vai lá, Domênico Demas, escreve, né, o ócio, o ócio criativo. Todo mundo acha lindo quando um italiano fala que o direito da preguiça é bom. Quando um brasileiro fala isso, parece que é vagabundagem. A gente tem que desconstruir a gente dentro da cabeça da gente. Quando o ócio é bom? Você tem que viver o ócio para você saber quando ele é bom e quando ele não é. Você tem que permitir que o outro tenha algo. A gente está numa cultura, agora, que o cara está no Uber trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana e fazendo xixi na garrafinha de água mineral que ele está dentro do carro para ele poder ganhar a comissão dele. Quando que esse cara funciona como gente? Se ele começa a ficar sete dias por semana ali naquela grogação. Então, a gente não considera isso no capitalismo. O que é geração? Quais são as riquezas? Quais são as... A gente não considera isso no dia a dia. É um peso muito grande para despechar na cabeça de vocês. mas a gente tem que entender o problema pelo tamanho que ele tem. Não adianta a gente querer que o problema tenha o tamanho que cabe na nossa capacidade de solucionar. Mas, aí, caminhando assim, como que a gente hoje tem perspectiva de solucionar alguns desses problemas que são complicados? Eu vou relacionar três termos para vocês. Eu estou listando alguns. Não sei quem está anotando aí ou não. Não sei se está gravando aí depois que o pessoal tem acesso. Então, estou falando alguns termos que eu acho que vão sendo chave, palavras-chave para a gente poder estar se instrumentalizando, se preparando para poder fazer a gestão de maneira mais contemporânea, mais eficiente dentro dessas necessidades. Eu vou invocar três palavras que são protagonismo, colaboração e compartilhamento. Então, tentem entender como que no planejamento de vocês essas três palavras podem ser acomodadas. Então, a primeira questão é compreender bem essas três palavras. O que é protagonismo? O que é compartilhamento? O que é colaboração? E depois, como que eu trago para as minhas situações do dia a dia? Mas depois eu vou falar mais alguns exemplos sobre, exemplos de como trabalham essas três mudanças de significação. E, por fim, eu vou destacar aqui ontem, não sei se hoje a gente chegou a mencionar um pouco mais, mas a ideia de naturalização. a gente se acostuma muito com as coisas, como elas vão chegando para nós. E a gente precisa ir quebrando um pouco como essas questões chegam para nós. Quando nós vamos começar a discutir cultura, um dos primeiros conflitos que costumam acontecer é o que uma pessoa está pensando quando ela fala a palavra cultura. Quando eu falo a palavra cultura, eu posso estar pensando em arte, quando eu falo a palavra cultura, eu posso estar pensando em entretenimento, quando eu falo a palavra cultura, eu posso estar pensando em negócio, quando eu falo a palavra cultura, eu posso estar pensando em ocupação. Tira o menino da favela, não deixa ele ser marginal, toca uma oficina de rap no garoto, porque ele não vai ser ladrão. Isso é um pensamento assistencialista, de ocupação social. Vou dar uma ocupação para o cara para ele não fazer besteira. Legítimo? No lugar certo, no planejamento certo, é, claro que é. Melhor isso do que botar a cacetete entre os outros. Muito melhor. Então, quer dizer, eu tenho alternativas aqui para poder pensar e aquele significado que está na minha cabeça, ele que vai determinar o que eu estou considerando ou não. Então, o que é cultura na perspectiva de gestão? O que é cultura dentro do interesse da gestão para você poder usar no seu dia a dia de uma maneira objetiva? Para você não ter que ficar decidindo sobre o conceito? Esse curso é um instrumento para esse tipo de coisa, mas vocês têm que acordar um pouco também para essa questão que em algum momento falaram, acho que a capilarização do livro é importante, é que vocês precisam ter círculos de pensamento dentro dos municípios e das regiões de vocês. As pessoas não podem ficar esperando a hora de sair porque eu vou à Vitória e vai conversar com a doutora, com o doutor, com o doutor. Não, as pessoas têm que estar lendo e elas têm que estar se empoderando. Você leu, você sabe quando você entendeu ou não. Os outros que estão conversando com você sabem se você entendeu ou não. Então, vocês têm que trazer as discussões, fazer as leituras e dali para frente são vocês que têm opinião porque o espaço de decisão do município é de vocês. Agora, o que eu levo em consideração antes de tomar uma decisão depende do que eu li, depende do que eu conversei, depende do que eu discuti. Então, onde discutir no município? Onde estão as pessoas inteligentes dos municípios de vocês? como que a gente faz para descobrir onde estão essas pessoas inteligentes, sensibilizar, como eu falei, e não necessariamente trazê-las para um conselho? A questão não é essa. A questão é trazê-las para a execução do plano. É fazê-las acompanharem. Porque na hora que a pessoa perceber onde ela pode participar, ela vai se jogar. Se ela é uma pessoa inteligente, se ela é uma pessoa proativa, se ela vai acompanhando uma coisa, vai vendo uma situação, ela vai, eu acho que eu posso te ajudar. Ela vai entrar, mas tem que ter um calendário, tem que ter uma agenda, tem que ter network, tem que ter rede, tem que ter contato, tem que ter acionamento das pessoas para fazer isso. E isso é que vai gastar o tempo de vocês, horrorosamente. Gasta-se muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Então, gente, uma das distinções que são mais fundamentais para mim aqui é a gente conseguir distinguir, voltar a entender as distinções do conceito de cultura. Quando eu falo que eu consumo a arte, eu estou aceitando toda uma lógica, toda uma cadeia de como a cultura funciona. Quando eu falo que eu tenho fruição da arte, é uma palavra difícil de encontrar, da filosofia da arte e tal, quando eu falo que eu estou fruindo a arte, eu estou falando de outra coisa. São duas coisas diferentes. Elas acontecem no mesmo gesto. É o mesmo gesto, mas o significado das duas coisas, para a construção pessoal, ontem eu brinquei aqui, qual é a grande arte hoje? Qual é a maior arte que vocês podem encontrar hoje? Eu vou perguntar, quantas músicas vocês ouviram na vida que mudaram quem vocês são? Você ouviu uma música, você viu, caramba, agora alguma outra? Não, agora, não. Eu passei a ver o mundo de maneira diferente. Quantas esculturas vocês viram? Quantos quadros vocês viram? Vocês atravessaram na frente de um quadro, agora eu saí diferente depois de ver esse quadro. Se vocês não passaram por isso, vocês não viram arte ainda. E a gente vai para a galeria e fica fingindo. Acho que todo mundo já viu isso na galeria, no museu, né? Todo mundo fingindo assim. Por que essa textura? Por que essa cor? Por que este elemento matérico? E a pessoa não está falando de nada. Ela não está sentindo nada, que é o mais louco da história. Então, para que eu preciso de um Michelangelo quando eu posso ter o palhaço pipoquinha que me fez chorar? O palhaço pipoquinha pode ser num momento específico, numa situação específica. O palhaço pipoquinha pode ser tudo que aquela criança é porque ela põe no homem. E hoje é o palhaço pipoquinha que está tirando ela e trazendo ela em um outro lugar para ela pensar em uma outra coisa. Nessa hora, o pipoquinha é o cara, velho. Só que tem uma hora em que você pensa assim, eu tive uma crise de depressão e ele não tem ninguém para falar comigo. O que acontece? Eu olho para a janela, né? Se você tiver uma estante e tiver uns poemas do Fernando Pessoa, talvez dá uma lidinha nos poemas do Fernando Pessoa e dá uma aliviada na cabeça. Isso é uma modulação. A gente não usa mais a palavra alma hoje, cientificamente. Ânima, paixão, aquilo que está dentro de nós, subjetividade que está dentro de nós. Tem dia que você acorda com mau humor. Então, como é que você modifica o mau humor? Às vezes, lendo uma piada. Existe o mínimo. É um elemento de cultura. A piada é um elemento de cultura. Então, a cultura está em tanto lugar que a gente ainda não percebe. E o mais duro, a gente não percebe como usar a cultura ainda. Nós percebemos muito pouco. E a gente muitas vezes fica fechado no conceito de cultura oficial ainda. A última coisa que eu queria falar para dar um exemplo é esse programa que eu estou trabalhando e que ele exemplifica um pouco isso tudo. quer dizer, tenta exemplificar, tenta aplicar tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. É um programa de extensão da universidade chamado Reler e Fazer. Programa Reler e Fazer. Rede de Experiências em Leitura. A ideia do Reler é muito dentro de tudo que foi falado aqui. Como se eu quisesse pontuar todas as falas do início aqui daria para rastrear. Então, vou falar diretamente. A ideia é ter um mapeamento do Espírito Santo inteiro pela universidade, um apoio para iniciativas que promovem o estímulo à leitura, ao contato com a literatura, ao contato com o livro, nos municípios, dentro e fora das escolas, para estudantes, para professores e para a população em geral, para todo mundo. No início, essa rede vai ser construída, ela está sendo construída já, buscando parceria entre o IFES e as prefeituras locais. Eu já estou visitando, já estou trabalhando com os IFES de Venda Nova de Imigrante, estou trabalhando com o IFES de Guarapari, comecei a trabalhar com o IFES de Vitória, pretendo trabalhar com o de Linhares e, a partir deles, começar a tentar fazer um circuito com outros municípios para a gente poder criar, circuitar, para a gente poder criar a ideia de circuito. Pensem aí agora, quantas pessoas no Espírito Santo estão neste momento, agora, enquanto a gente está conversando aqui, quantas pessoas estão lendo Dostoyevsky? Quantas pessoas estão lendo Machado de Assis é fácil, Machado de Assis, não, Machado de Assis é ruim para mim, deixa eu pegar aqui, Caio Fernando Abreu, pega um cara que é conhecido, mas que está, quantas pessoas vocês acham agora que estão lendo Caio Fernando Abreu no Espírito Santo, 3 milhões e 500 mil habitantes, 10, 5, 15, 50, 0, não será. Pode ser, dentro da minha cara está, corta em meu braço aqui, se não tiver um maluco agora com um livrinho aberto, um PDF aberto em algum lugar e tal, olhando um Dostoyevsky, olhando um Caio Fernando Abreu. Qual é o problema nessa situação? É que o cara que está lendo Caio Fernando Abreu em Cariacica, o outro que está na Serra e o outro que está em Cachoeiro, eles não sabem um que os outros existem. E a família deles olha para eles e fala assim, rapaz, você é doido de ficar lendo esse Guerra e Paz, 1500 páginas, 1000 páginas, você é doido de ficar lendo esse negócio aí, rapaz? Fica fazendo isso não. Então, quando a gente está isolado, a gente começa a ser o estranho, a gente começa a ser o esquisito. E isso, na cultura, é veneno, isso mata. As pessoas precisam se identificar, as pessoas precisam ter vínculos e relacionamentos para construir a identidade delas. Então, a cultura é uma das melhores maneiras de botar as pessoas em contato para estabelecerem vínculos. Você chega em uma fila de banco, em uma fila de ônibus, olha para a pessoa na sua frente, tem aquela situação social, hoje vai chover, será que vai chover hoje e tal? Dois minutos, três minutos, você fica naquela coisinha ali de conversar e tal. Se você vira para a pessoa e fala assim, você viu o jogo do Flamengo ontem? A pessoa vai virar para você assim, vi, gostei, não gostei ou não vi. Vai falar um pouquinho também e tal. Se você falar que você viu a novela ontem e a pessoa do seu lado fala que ela gosta de novela, já vão desfiar, já vai começar uma tricotagem. Ah, mas eu acho que o fulano vai ficar com o fulano, o fulano não vai ficar com o fulano, o outro já pegou o fulano, você viu que pegou semana que vem, vai ter não sei o que, o fulano vai voltar do exterior, a gente começa a tricotar e tal. Se você falar que você lê o mesmo livro que a outra pessoa, você vai ficar uma hora, duas horas conversando. Se você ver a pessoa com uma tatuagem e você gosta de tatuagem, dá vontade de ir falar com ela. Se você ver uma pessoa com uma camiseta de rock, de uma banda de rock, de música e tal, você gosta da mesma banda, você tem impulso de atravessar e falar com a outra pessoa. E a gente bota a camiseta da banda de rock sabendo que as outras pessoas vão fazer isso e que a gente vai atrair o olhar das outras pessoas porque a gente está usando um determinado tipo de indumentário, um determinado tipo de roupa. Então, olha como a cultura entra numa mobilização das pessoas que a gente não... A gente não vê isso se aglutinar, a gente não vê isso se cristalizar. Onde é que estão os fã-clubes das bandas de rock de Caliacica hoje? Quando eu vim morar em Vitória, metaleiro em Caliacica era mato. A gente ia para lá e ficava o fim de semana inteiro, vendo banda tocar, tanto é lado e tal. Hoje em dia, isso não tem mais. Sumiram os metaleiros? Não, estão escondidos. Os punks estão escondidos, os zemos estão escondidos. Estamos fechando, a Iglaí falou que está na hora de fechar, gente, eu sei que eu falo para caramba. Olha, gente, bom, a dinâmica básica de pensar a promoção da leitura pelo programa Relê e Fazer, ela vai passar pelo seguinte, nós temos um instrumento que se chama seminário metodológico. O que é o seminário metodológico? É um período de preparação das pessoas que vão ser envolvidas com a realização do programa dentro do município. Então, a gente pega uma quantidade de pessoas dentro do IFES, dois a três servidores, pega uma quantidade de pessoas dentro da Secretaria de Educação, que é o nosso primeiro foco de parceria, dois, três profissionais, junta um grupo de seis pessoas dentro do município e propõe para eles um trabalho de contextualização de três a seis meses. Então, a gente faz um escritório de projetos junto com o município. Então, vamos escrever o que a gente devia estar fazendo, podendo estar fazendo? Que calendário interessa para o município? O que o outro município está fazendo que eu podia estar aproveitando? Então, a gente está chegando num cenário que ele é o seguinte, entre setembro, outubro e novembro, provavelmente a última sexta-feira de cada mês, nós vamos fazer no centro de Vitória uma série de jornadas de formação continuada para a mediação de leitura. O que a gente quer fazer? Trazer professores de Venda Nova, trazer professores de Guarapari, trazer professores de Vitória, de Cariacica, tendo contato com vocês, pedirei para divulgar lá no curso com vocês, que a gente tenha o quê? O professor que gosta de estimular a leitura, professor que gosta de ler no município, por que ele não vem à Vitória para fazer um dia de formação, ter contato com outros formadores e começar a montar uma agenda de estímulo à leitura? Por que a gente não começa a trabalhar isso? Então, por que eu estou em Cachoeiro? Por que eu não posso ir a Castelo para fazer uma formação que está acontecendo na prefeitura lá? Por que eu estou em Domingos Martins e eu não posso descer à Vitória? Por que eu estou em Vitória e eu não posso ir a Domingos Martins para ter uma oficina com o professor de Domingos Martins? Se o Domingos Martins sabe menos do que o professor de Vitória, eu não acredito de jeito nenhum esse tipo de coisa. Mas, às vezes, a gente não dá espaço. Santo de casa não faz milagre. Isso aqui no Espírito Santo é um negócio que a gente tem que entender o alcance de algumas expressões. A gente precisa entender quem é bom dentro do espaço da gente. A gente precisa promover quem é bom dentro do espaço da gente. Eu lembro de uma discussão recente sobre literatura em que a discussão era o cara, para ser bom em literatura, tem que sair daqui para ir para o Rio, para São Paulo. Quantos? Quem conhece aqui artista músico, você vai dez, você vai vinte pessoas para fora para um deles dar certo e é um certo relativo dentro de que? Exatamente. Cultura, entretenimento, cultura de massa e tal. Então, a gente precisa entender esse processo todo. Gente, eu falei demais, como eu falei, quem quiser, quem achar que tem alguma coisa para a gente aprofundar e tal, eu fico muito à disposição. A ideia de fazer às vezes no município alguma coisa, vai ter os encontros de curso mais à frente, não sei muito bem como está pensada a integração, mas eu acho que o fundamental para vocês, deixar um, bater a tecla, protagonismo, colaboração, compartilhamento, receba essas palavras como conceitos, vai atrás de bibliografia que permita para vocês entender o que essas palavras dizem como metodologia. Daí para frente, vocês não vão precisar de muita ajuda externa. Daí para frente, vocês conseguem se virar sozinhos. Obrigado, gente. Bom, agradeço. Em função do tempo, Thelma, depois a gente vai montar acho que um link dentro da sala virtual, pergunte ao Orlando, né? Eu reuni, vocês já vão ter acompanhamento, a Thelma também, mas eu vou ter que fazer um outro... Nós vamos abrir, então, espaço novamente para três perguntas, infelizmente, mas eu enfatizo, vocês podem encaminhar para inscrito, ou gravar no... Eu falo para inscrito, mas você pode gravar no WhatsApp, encaminha para o tutor de vocês, depois, à tarde, vou explicar o papel da tutoria, se você não tem tempo de escrever, vai lá, grava, filma, e manda para a gente que nós vamos fazer os devidos encaminhamentos. Nós somos muito ágeis nesse sentido. Então, novamente, por causa do tempo do almoço de vocês, eu vou abrir para três perguntas. Tá bom? Aqui. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é João Pedro, sou chefe de divisão de cultura de Batiba, estou juntamente com o secretário Wanderlei aqui. Queria saudar os palestrantes, a professora Thelma, o professor Orlando, e, em especial, o professor Raulinho, que é o meu professor, sou ex-aluno do IFES de Batiba, e é grande satisfação vê-la aqui reencontrar. Na verdade, o que eu tenho que fazer é um apontamento. Eu acredito que a cultura tem que ser transformadora. A cultura não tem que ser só para lazer, entretenimento e festividade. Ela tem que transformar vidas, transformar pessoas. E tem que ir para locais que necessitam. Tem que ir para o gueto, tem que ir para a zona rural, tem que ir para as escolas. Mas será que dá para fazer isso sem nenhum tipo de recurso? Será que dá para contratar um professor de música e levar lá para os meninos que estão abandonados, os menores abandonados, sem nenhum recurso? Será que dá para fomentar a leitura com a biblioteca que não recebe recursos desde 2009? Será que dá para fazer cultura sem nenhum tipo de recurso? Esse é o meu apontamento. Obrigado. Mais uma pergunta? Não? Acho que essa é de muitos, não é? Bom, Laura, eu vou fazer a pergunta, então. Eu gostaria que você abordasse a questão do protagonismo. Eu acho que é um ponto interessante, porque eu falei para vocês que à tarde, vocês que serão protagonistas, assim como vocês serão protagonistas no curso. E acho que esse conceito é um conceito que vai permear muito o nosso trabalho e permeia a nossa ação no dia a dia. Então, essa questão do que é o protagonismo dentro da gestão pública da cultura. respondeu, João, ali? Eu acho que se vocês aceitaram a tarefa de ser gestor de cultura, acho que eles acreditam nisso. É realmente saber que os recursos são bem guardados, sempre foram bem guardados. Mas é aqui mesmo. É difícil. E aí, eu acho que na sua fala, João, quando você fala para onde você quer levar cultura, você tem um projeto, você tem uma construção de cultura, você tem uma visão. e é isso que envolve as pessoas. Não tem muito... Acho que aqui, a gente como representante do poder público, a gente está também brigando para ter um horizonte largo de políticas. Até falava isso na última última slide dela. A gente está acreditando também no horizonte largo. Acho que tem o Avermos, quando ele fala sobre a distinção entre um país que a gente diz não é de primeiro mundo um país rico e um país em desenvolvimento, ele ponta uma coisa que é uma lista de rola, você fica assustado se vê o Brasil lá, mas um item que ele fala que é muito interessante é o seguinte, todo profissional num país pobre, ele no fundo vive uma constante quantidade de militância, de engajamento. Eu acho que é isso que envolve a gente, a política aí. Rapaz, é uma pergunta aquelas, né? Eu acredito que a primeira questão é essa, a gente precisa qualificar o gestor. O problema não é nosso, o problema é do gestor. O gestor vai conseguir conceber a solução. A responsabilidade é essa. Mas, aí vem uma questão de ter uma dinâmica, de ter um modelo de alguma coisa que você vai traduzir para a sua realidade. Eu vou tentar pensar com você o seguinte, a imagem inicial do Plano Nacional Cultura Viva, quando o Gilberto Gil entrou em 2004, é a imagem do que eles chamavam de doim antropológico. Doim, uma técnica de massagem, você pressiona um ponto do corpo e dispara a reação em lugares diferentes daquele corpo, daquele organismo. Então, a lógica era essa. Vamos disparar estímulos concentrados em alguns lugares que são chave. Sistema é concentração de forças, é alinhamento de forças. Então, vamos disparar cargas de energia dentro de lugares específicos para provocar movimentos em escala. Então, eu tenho que aprender o que é efeito de multiplicação, eu tenho que aprender o que é um efeito em cascata, o que é ganho de escala para eu pensar na coisa de diluir custos, bem gerencialmente aqui agora, para conseguir entender quando eu diminuo custos de alguma coisa. Eu faço um protótipo e ele tem um custo. Se eu faço um, é uma coisa. Se eu for fazer mil, vai ter que ser um preço diferente e tal. Então, eu consegui entender como trazer isso. O que é que eu vou tentar exemplificar contigo a partir do que seria esse programa que eu estou trabalhando se ele tiver todas as condições dele funcionando. O IFES tem em torno de pelo menos uns 500 a 1.000, 1.500 alunos, dependendo da unidade, dependendo da estrutura da escola. O IFES já tem um investimento dado ali nos últimos 10 anos, 12 anos e tal, nos 12 anos de governo de esquerda e tal. Você fixou uma infraestrutura no município que você gastou por baixo para botar um IFES entre recursos humanos, humanos materiais, processos eletivos. Você gastou, sei lá, de 3 a 5 milhões de reais para botar cada IFES em pé. Mais? Você tem um... 22 milhões por unidade. Então, você fala, olha, eu estou em Ibatiba. Alguém aqui com os números. Eu estou em Ibatiba. Poxa, não tem nada, eu sou um gestor, vou começar do zero. Mentira. Você está começando com investimento de 22 milhões de reais no seu município. Você está aproveitando a infraestrutura. Aí eu volto para aquela história. Qual é a sua capacidade de relacionamento para bater na porta, fazer o IFES abrir a porta para você e usar o IFES. Eu vou usar 22 milhões de reais. Já comecei de uma coisa, já não estou mais pensando para o lado, já não estou mais pensando para o zero. Só que havia uma outra questão que é, o IFES possui uma organização estrutural e uma dinâmica que ela é estrutural e funcional. Tem funções das coisas para acontecer ali dentro. Então, eu tenho professores com doutorado, eu tenho bibliotecários, eu tenho estudantes, eu tenho uma estrutura do IFES e eu tenho várias funções dentro do IFES e tal. Então, se eu virar e falar assim, eu tenho 50 mil reais para gastar durante o ano com leitura. Consegui, exprimi ali e tal, vou ter 50 mil reais. Se eu vir e falar assim, eu vou fazer 50 mil reais de ações para o município. Vou fazer uma festa literária, vou fazer uma mostra literária, vou fazer um concurso de redação. Três, quatro coisas que você fizer, você vai matar 50 mil reais como ação administrativa. É um caminho, você vai resolver uma quantidade de coisas, mas provavelmente você não vai ter o escopo do espectro do município como um todo. Você não vai atingir todo o município. Você provavelmente vai oferecer uma oficina no centro da cidade. Você vai concentrar a sua atividade num lugar central, num polo ou alguma coisa assim. você vai atingir 10, 20, 30% do público de cidadãos. Está ótimo. Para as nossas políticas públicas, é por aí que vai. Agora, imagine se você pegasse esses 50 mil, você fosse na escola pública do município e você falasse, eu vou criar, eu vou pegar a escola da SEDU, poder público estadual, eu vou criar um grupo de teatro dentro da SEDU, eu vou pegar o dinheiro do município e vou aparelhar a escola pública do Estado com um kit de formação cênica e vou criar um grupo de teatro com os estudantes. Um, eu estou fortalecendo a política pública estadual de educação, que eu estou entrando dentro. Então, já estou ali num bate-papo. Dois, eu posso virar e fazer um contrato com a escola, um regulamento, um estatuto desse grupo e colocar esse grupo à disposição e dizer que esse grupo será obrigado a ter um repertório de teatro infantil e que vai ter uma agenda, eu me comprometo a dar os recursos materiais, mas a escola se compromete a me dar uma agenda de teatro infantil dentro das creches, dentro das escolas de ensino fundamental e tal. Teatro infantil, num primeiro momento, não é um teatro absurdo de se aprender a fazer. É um teatro que eu não estou considerando artístico, ele será um teatro paradidático, então ele não tem problema de ser um ator amador, semiprofissional que possa fazer esse trabalho. Pode ser fantoche, pode ser sombra chinesa, então eu pego e coloco 10, 12, 15 meninos num grupo de teatro, deixo esses meninos se sentirem orgulhosos porque eles estão sendo reconhecidos, porque o trabalho dele vai circular nos lugares e daqui a pouco esses meninos começam a gerir uma programação. Então um grupo de teatro com 12, 15 pessoas pode ter um repertório montado e disponível teatro infantil e 5, 10 peças. Pode contar um repertório e ficar ali cozinhando o repertório. Uma hora você vai gastar a sua cidade, vai acabar a sua cidade ou acabou o calendário que eu tinha ele previsto para a cidade, você liga para a cidade vizinha e fala olha, eu tenho um grupo de teatro aqui, você tem um oficineiro aí para mandar para mim? Não? Vamos fazer um escambo de recursos humanos? Me manda o seu oficineiro porque eu te mando o meu oficineiro. Pensa num jogo de sinuca. você bota a bola e você bate. Qual é o grande jogador de sinuca? É aquele que sabe o impacto que a bola vai fazer, quais são os elementos das outras bolas que ela vai bater e qual é o ponto em que cada bola vai terminar. O grande jogador é aquele que dá uma tacada bate numa conjuntura. Eu não sei quantas bolas tem no sinuca, não. Mas bate naquelas bolas e o cara é o Guinness, o cara dos recordes, do livro dos recordes, se ele der uma tacada e todas as bolas caírem na caçapa. Na gestão pública isso nunca vai existir. Você vai disparar uma quantidade de coisas e você vai ter um índice de aproveitamento. Então, se você pegar um grupo de teatro e você deu um soco num grupo de teatro e empurrou o grupo de teatro para ele andar, se ele formar ali de 12 pessoas, ele criar um envolvimento de um terço desses estudantes, em cinco anos, em dez anos, você pode ter cinco grupos de teatro derivados desse primeiro. Então, você tem um efeito cascato. Então, muito grosseiramente, estou falando hipoteticamente, mas essa situação que eu estou te falando, ela tira, ela quebra com muito do que está concentrado hoje na lógica de gestão de cultura, que é ter cachê para pagar profissional. bom, a questão do protagonismo eu vou filmar por causa do tempo. Bom, além do que já foi dito e o Orlando deu um monte de sugestões das possibilidades de se fazer com poucos recursos, eu vou falar uma outra coisa que é fundamental. nós temos que brigar por recursos na cultura. Sem recursos para a cultura que nós, nós, porque isso tem a ver com o que eu falei ali do repertório, do fortalecimento, do trânsito interno. Nós temos que convencer, sim, os nossos superiores, seja o prefeito, normalmente, a verba da cultura está presa na mão do prefeito, ou o secretário de planejamento, de finanças, de fazenda, sei lá, que não se... Porque, assim, existe essa coisa naturalizada, que é natural, que a artista trabalha de graça, que a cultura faz sem dinheiro, porque chama alguém para cantar aqui ou chama alguém para dançar ali. Não. Nós temos que parar com essa prática, temos que parar, romper, fez a apresentação, o cachê pode ser de 20 reais, mas tem que ter cachê. Nós estamos contratando um profissional, e vamos ter que parar com essa ideia de que cultura não se faz sem dinheiro. Não se faz sem dinheiro. Nós estamos trabalhando com pessoas, e as pessoas estão trabalhando, e nós temos que reconhecer isso. Isso tem que partir, nós temos que mudar, inclusive, a nossa cultura interna, dentro das nossas secretarias, e principalmente na cabeça dos nossos superiores. Eu acho que tem que fazer um seminário só sobre os recursos para a cultura. Seria uma discussão para essa, é um tema bastante interessante. Eu acho que não só tem a questão do recurso, mas aí é uma pergunta que nós vamos tentar responder no curso de vocês, vai ter um módulo só sobre isso, é aonde estão os recursos? E aonde estão os recursos? O que eu tenho que saber do ponto de vista de legislação, de projeto, para acionar esses recursos? Porque esses recursos existem. Se é pouco, se é muito, é outra discussão. Mas esses recursos existem. Então, fica aí o desafio para vocês dentro do curso procurar essa resposta. Nós achamos que sabemos, né? Nós vamos apontar alguns caminhos, né? Mas assim, existem esses recursos. Aonde estão? Como acionados? Porque às vezes o município não tem mesmo, né? Mas tem o Estado, tem o Governo Federal, tem a iniciativa privada, tem as instituições internacionais. Existem esses recursos. cabe a nós nos capacitarmos a aprender a captar esses recursos. Ok? Nós vamos voltar a uma e meia, tá bom, gente? Não atrasem não, porque nós vamos preencher contratos. Tem restaurante aqui perto, tá? Até uma e meia, então.